Pode ligar, tá? Pode ligar o áudio, pode ligar o webcam. Beleza? Vamos lá. Quem quer ligar o webcam aí para eu conhecer, para a gente ter esse contato? Boa noite a todos, a todas. Daqui a pouco a gente já começa. Começa. Opa, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, beleza. Quer ligar o webcam para a gente ter esse contato visual, né? Pode ligar nesse primeiro momento. Vamos lá. Quem mais? O pessoal está me vendo bem? O pessoal está ouvindo? Está tudo certo? Sim. Tudo ok? Beleza. Vamos lá. Boa noite, boa noite. A gente está ouvindo, tá? A gente está ouvindo. Daqui a pouco a gente dá o início da aula, mas quem quiser ligar o webcam aí, pode ligar nesse primeiro momento, tá? Pode ligar também o áudio. A gente tem esse primeiro momento, que é o momento de recepção, né? Até os colegas chegarem, tá certo? Deixa eu ver quem mais está conosco aqui. Gilmar, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mariana, Tayane, Vitória. Pois não? Eu estava com um problema de som. Ui, pode falar. Eu estava com um problema de som nessas aulas que teve, então quer dizer que já foi resolvido. Obrigado. Beleza. Então, boa notícia. Resolveu comigo aqui, na minha aula. Que bom. A gente começa dando sorte, então. Vamos esperar os colegas chegarem aqui. Nossa aula tem que começar às 18h50 e esses 10 minutos a gente vai batendo um papo e às 19h a gente já dá aí o start, né? O pontapé inicial. A nossa primeira aula hoje é uma aula diferente. Sempre a primeira aula e a última aula são aulas diferenciadas. Nós vamos hoje fazer uma introdução da nossa matéria e como são aí os nossos calouros, né? A turma caçula do nosso curso, a gente faz uma aula aí bem diferente. Alguém mais quer ligar o webcam? Alguém mais? Maria Paula, a Erika, são aqui de Itajubá? Sim. Sim? São também? Sou em Maria da Fé, mas estou do Rio. Ah, legal. Bacana. Você está morando em Maria da Fé? Isso, morando em Maria da Fé. Legal. Trabalha do que, Maria da Fé? Na verdade, parei de trabalhar, tenho um ano para cuidar das minhas filhas. Eu tenho três meninas. Ah, bacana. Show de bola. Legal. Maria Paula, estudante? Só estudante? Trabalha também? Não, sou só estudante mesmo. Tá, legal. Marcelo, quer ligar o webcam? Parece que você tentou ligar aí. Pode ligar, tá? Claro que der 19 horas, a gente já faz aqui o pontapé inicial do nosso encontro. Então, nesse primeiro momento, a gente vai conversando aí, né? É. Estão gostando do curso? Estão achando difícil? Pesado? Estão assustados? Está tudo certo? Estão animados? Por enquanto, está tranquilo. É. Está conseguindo me ver, professor? Não, não estou te vendo, não. Mas estou te ouvindo, tá? Está no celular ou no computador? Eu estou no... No meu celular, porque eu moro aqui na área rural. Eu estou com a minha internet. Ah, entendi. No celular. Você tem que achar aí no celular que tem um comando aí que tem uma câmera. Ela deve estar com uma setinha. Você tem que clicar nela para ela abrir. Ah, perfeito. Obrigado. Vou tentar aqui. Mas se não der também, não tem nenhum problema não, tá? A gente vai só aguardar alguns minutinhos aqui. Marcelo, mora onde, Marcelo? Eu moro aqui perto de Marília da Fé. Moro num bairro perto de Marília da Fé. Sou de Itajubá mesmo. Trabalha no quê? Trabalha no quê? Eu sou sargento do exército aposentado, mas atualmente estou trabalhando no NSS como contratado temporário que o governo liberou aí para contratar. E a gente está lá. Ah, legal. Bacana. Bastante serviço no NSS, né? Muito serviço. Muito. Legal. Está gostando do curso de Direito dessa primeira semana? Está gostando? Estou gostando porque para eu entrar lá no NSS eu tive que fazer alguns cursos e me debruçar nas legislações. Foi onde me despertou o desejo de fazer o Direito. Então, estou gostando. Legal. Bacana. Show de bola. Alberto, boa noite, Alberto. Seja bem-vindo. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado. Legal. Bacana. É daqui de Itajubá ou Alberto? Sou de Delfim Moreira, bairro. Ah, legal. Trabalha com o quê? Eu trabalho na empresa. Ah, bacana. Legal. Está gostando aí da caminhada dos primeiros passos no Direito? Está gostando? Estou sim. É meio puxado, mas vamos buscar fazer o melhor, né, professor? Bacana. Legal. Ficou sensativo, mas vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho, nessa primeira parte, vou falar um pouco sobre o curso de Direito, sobre o ensino jurídico, sobre as possibilidades aí de uma carreira profissional com êxito, né? Vou falar um pouquinho da experiência minha pessoal e profissional. O que o Direito me propiciou, aonde ele me levou, então, a gente vai ter um bate-papo bem legal hoje aí. A primeira aula, ela é um pouco mais diferente. Não vai ter tanto conteúdo hoje, mas nós vamos também, claro, já fazer uma introdução, né? Uma introdução aí na nossa matéria. E é isso, né? Vamos... Deixa eu ver quantos alunos nós já temos aqui. E assim, durante a nossa aula, né, durante o nosso bate-papo, tá? Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, algum comentário, a gente tem um bate-papo, tem um grupo de WhatsApp. Nós temos uma equipe lá na unidade, nós temos a funcionária Laís, que ela monitora, ela ajuda os alunos com dificuldade, ela manda as perguntas para o professor, então, fiquem tranquilos, né? E se der algum probleminha também de conexão, é só avisar. Professor, travou, o som está ruim, a imagem está ruim, a gente dá um jeito, né? Até uma dica para vocês, para as próximas aulas, esse sistema, ele funciona bem, tá? Com computador ou notebook. É claro que tem pessoas, tem colegas que querem assistir a aula no celular, não tem nenhum problema. Mas ele funciona melhor no notebook ou no computador, né? Então, fica essa dica para vocês. E, às vezes, se der algum probleminha de travar, é só sair da sala e voltar. Você sai da sala e volta, e quando volta, ele volta de uma maneira melhor. Então, tem essa dica aí para vocês. Bem, vamos lá, os colegas estão chegando. Estão chegando aqui, tá? Eu estou admitindo aqui os colegas para a gente já começar o nosso bate-papo. Essa minha matéria é Teoria Geral do Processo. Eu acho que aqui, no primeiro período, é a matéria mais prática para vocês, tá? Se chama TGP, Teoria Geral do Processo. A gente vai ter noção de processo judicial. Nós vamos ter noção do poder judiciário. Nós vamos ter noções do direito de ação. O que é processo? O tipo de processo? Então, é um assunto bem prático. Talvez essa minha matéria, no primeiro período, é a matéria mais prática aí para vocês, tá? As outras têm um conteúdo um pouco mais teórico, histórico, filosófico. Não deixam de ser importantes. Mas a Teoria Geral do Processo, vocês já começam a ter noções práticas do que é um processo na justiça. como que ele começa, como que ele vai caminhar, como que ele vai terminar, os tipos de processo, os tipos de jurisdição, os tipos de ação, né? A gente tem que entender. Ah, eu vou entrar com uma ação trabalhista, vou entrar com uma ação de indenização. Mas o que é o direito de ação? Tá bom, pessoal? E é isso. Então, vamos lá. São 19 horas. Eu vou pedir para vocês agora, por gentileza, desligar o webcam, tá? Desligar o webcam, desligar os microfones, tá bom? E no momento da aula, é importante deixar tudo desligado para não atrapalhar a conexão. Mas a gente separa momentos na aula em que eu vou pedir para vocês abrirem o microfone, abrir o webcam, para a gente fazer alguns debates, tá? Para a gente fazer aí algumas reflexões, tudo bem? E no momento da exposição, se der algum probleminha, professor, slide não entrou, não está passando, travou, podem interromper, liga o microfone, tá? A gente precisa desse feedback de vocês, porque às vezes o professor está tocando aqui, achando que está tudo certo e não está. Beleza? Mas nós temos uma equipe de retaguarda, nós temos o nosso coordenador, que está sempre monitorando, né? Nós temos também a Laís conosco, que qualquer probleminha aí, ela vem nos socorrer. Tudo bem, gente? Mas é isso, tá? Eu quero aqui, antes de mais nada, saudar todos vocês. Eu vou ter essa primeira fala de boas-vindas e daqui a pouco a gente vai fazer a projeção do PowerPoint, falando um pouco mais da nossa matéria, da metodologia, de algumas dicas, algumas novidades. É o meu primeiro encontro com vocês. Então, é a nossa primeira aula, propriamente dita, né? Beleza? E é isso. Então, vamos lá. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos. Sejam todas bem-vindas. Aqui é o professor Sérgio Salvador. A nossa aula é de quinta-feira, toda quinta-feira, tá certo? A matéria, ela se chama Teoria Geral do Processo, conhecida como TGP, que daqui a pouco a gente vai explicar um pouquinho o que que significa, qual que é a ideia dessa disciplina. Tudo bem? Gostaria de saudá-los virtualmente, né? Cumprimentá-los à distância e deixar o meu abraço, um abraço para cada um, para cada uma, ainda que pelos meios eletrônicos, tá? Boa noite aí, quem está chegando. A gente está começando aí a nossa aula. Tudo bem? Espero que todos estejam bem, se cuidando, cuidando dos seus, cuidando dos seus entes queridos, dos seus amigos. Estamos aí num momento de grande dificuldade, né? Que não só o mundo, mas o Brasil está vivendo. Temos que ter essa sensibilidade também de sermos solidários, de ajudar o próximo, de ajudarmos as pessoas carentes, necessitadas. Esse é o momento de união, não é o momento de divisão. Já existe muita divisão, né? Divisão política, divisão de governos, divisão jurídica, divisão econômica, divisão social, divisão nas redes sociais, mas não é momento para isso. É o momento da gente se unir, é o momento da gente estender a mão, né? Para o próximo, fazer a nossa parte, mostrar que nós estamos fazendo a nossa parte e esperar que as pessoas também façam a parte delas no momento tão crítico, né, pessoal? O nosso curso é um curso presencial e nós estamos à distância justamente por essas restrições, são restrições globais. Mas o nosso país acaba sofrendo um pouco mais, por vários motivos, pelo seu tamanho, pelas diferenças sociais, por ser um país de muitos excluídos, muitos sem a educação, né, sem a cultura, sem os cuidados mínimos, de muitas divergências geográficas, divergências culturais, então a gente acaba vendo, né, muitos problemas aí, mas temos que fazer a nossa parte, acho que cada um fizer a sua parte, em breve nós teremos dias melhores, eu acho que a gente tem que ter fé, tem que ter esperança por dias melhores, beleza? É o que eu desejo para vocês, nesse momento aqui eu quero recepcioná-los, mais uma vez ao nosso curso, Direito Unopar Itajuá, eu estou no curso desde o seu início, tá certo? Desde a primeira turma, desde a primeira aula, né, a primeira turma que hoje está fazendo, né, é o segundo período, que são os nossos veteranos, eu acompanho a criação desse curso, acompanhei também, e os seus primeiros passos, estou muito feliz de fazer parte da equipe, de estar nele, tá certo? Temos aí grandes projetos durante o semestre, grandes eventos, vem aí aula magna, semana jurídica, carreiras de sucesso, então, debates, então, acho que tem, tem uma caminhada muito legal aí para travar com vocês, né? Eu sempre digo que hoje eu estou professor, mas eu sou um eterno aluno, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da minha trajetória acadêmica, e hoje nós estamos à frente, conduzindo a embarcação, mas eu estou dentro da embarcação, então significa dizer que eu estou sendo levado pela embarcação, por isso eu estou também aprendendo com vocês, nós não temos o domínio do conhecimento, a gente compartilha o conhecimento, sobretudo para o direito, o direito não é exato, se você pegar uma caneta, se você pegar uma caneta e derrubar ela, tá certo? o físico, o cientista, o astrônomo, ele vai, obviamente, explicar aquele fenômeno físico. Quando nós perguntamos para o operador do direito, aquele que está na carreira jurídica, o que ele vai dizer? Depende, depende, tá certo? Então, no direito, tudo depende, não é uma ciência exata. Ah, o Supremo disse tal coisa sobre tal matéria, ele não fez o direito, o direito não é o Supremo Tribunal Federal, o direito não é a lei, o direito não é a Constituição, o direito, guardem bem isso, é uma ferramenta científica de transformação social, de transformação social, beleza? Então, o direito acaba verdadeiramente cuidando, fazendo a regulamentação dos comportamentos sociais, e dos fenômenos sociais. Esse é o papel do direito, acompanhar a evolução da sociedade e trazer as respostas, trazer a regulamentação do convívio social. Então, o direito não é o STF, não é o STJ, são instituições importantes? Sim, né? Mas não significa dizer que direito é igual a lei, direito é igual o poder judiciário, não. Quando falamos do direito, nós estamos falando de algo macro, de um ramo da ciência que tem uma conotação de uma perspectiva jurídica de entender a sociedade, de entender a sociedade. Esse é o papel do direito, certo? E é legal que vocês estão caminhando, entrando nesse universo. A partir de agora, o nosso papel é ampliar os horizontes de vocês para que vocês tenham a perspectiva jurídica. Você pode ter a tua ideologia partidária, você pode ter a tua fé cristã ou não ter nenhuma religião, você pode ter uma visão econômica de um Estado liberal ou não liberal, você pode ter uma visão filosófica do capitalismo, do comunismo, enfim, sobre diversos ângulos, mas a partir de agora a tua perspectiva é o direito. Como que o direito vai responder determinadas questões? Ah, eu acho que o Supremo acertou, eu acho que o Supremo errou, mas beleza, sobre qual ótica? A tua ótica agora, caro amigo, cara amiga, cara doutor, cara doutora, é a ótica jurídica. Não existe mais o talvez, quem sabe, sim, sim, não, não, em cima do muro, a partir de agora, vocês terão elementos, ferramentas jurídicas para poder se situar. Beleza? Na nossa aula de hoje, no finalzinho dela, eu vou deixar aqui um tema para a gente debater e também vou deixar um exercício para que vocês me entreguem na semana que vem, mas é uma coisa bem simples, tá? bem simples, vou explicar hoje, depois do intervalo, que é um tema de suma importância para a nossa matéria. Para quem está chegando agora, chegou depois, né? Aqui é o professor Sérgio Salvador, a nossa matéria é a teoria geral do processo. Estou dizendo aos colegas que dentre as matérias do primeiro período, é a matéria mais prática, mais técnica, de uma maior aproximação com o dia a dia jurídico. Não que as outras não tenham a sua importância, né? É evidente que tem, mas a partir de agora, o nosso modo de ensino, que nós temos que destacar, que o sistema Cróton, o direito no paro Itajubá, ele tem também esse diferencial. Imaginem vocês, que no primeiro período, você já vai ter noção de processo. Outras faculdades tradicionais, conhecidas, você vai ver processo a partir do terceiro, quarto período. Então, o sistema Cróton, ele já está trazendo para vocês no começo da caminhada. Ok? Então, essa minha primeira fala inicial é de boas-vindas, direito no paro Itajubá, um novo curso, um novo conceito. Eu sou testemunha disso, tá certo? Que é um curso diferenciado, é um curso, sim, que vai exigir do aluno, empenho, dedicação, paixão, né? Vai exigir do aluno tempo de estudo, vai exigir do aluno avaliações, trabalhos, participação, mas isso é legal. Acho que é legal você ter essa bagagem semestre a semestre, uma bagagem que vai realmente ali dar umas cutucadas, né? Vai te trazer para perto e vai caminhar junto com você. É um curso diferente, nós não estamos aqui numa escola da lei, uma escola positiva, nós não estamos aqui numa escola do monólogo e sim do diálogo. As nossas aulas são críticas, reflexivas, deixando algumas interrogações para produzir o pensamento. O operador do direito, ele não pode passar para frente aquilo que os outros pensam. Ele tem que criar pensamentos jurídicos. Nós somos pesquisadores, tá certo? Por que que, às vezes, os advogados, você fala doutor fulano de tal, doutora fulano de tal, e eles não têm doutorado, a maioria não tem doutorado, né? Você pode chamar de doutor aquele que tem o doutorado, que produz a tese científica. Por quê? Porque enquanto advogados, enquanto operadores do direito, eles também produzem teses. Quando eu vou entrar com uma ação de idealização por acidente de trânsito, o advogado que entra com a ação, ele vai escrever na peça uma tese jurídica. Por isso que ele é chamado também de doutor, porque ele apresenta a tese ao poder judiciário. E aí vem a defesa, a defesa daquele condutor, que apresenta também a sua contestação, que é a tese contrária, que é o contraponto. Beleza? Então, quando falamos de processo, a gente está falando de um conjunto de teses, teses jurídicas. Quem entra com a ação tem a tese, quem defende tem a antitese, e o juiz ele faz a síntese, ele sintetiza S de síntese, S de sentença. Então, ele joga na balança ali e analisa as versões e quem comprovou. Então, ele vai sintetizar aquele processo para dar a resposta. Isso é a nossa matéria, é entender esse fenômeno, é entender essa jornada. Beleza, pessoal? Tudo bem? Tranquilos? Tá? Então, para esse início de aula, só quero reforçar aqui, para o pessoal manter o fone desligado, a webcam desligada, tudo bem? Não significa dizer que não possa participar, nós temos aqui o bate-papo, nós temos aqui também o WhatsApp do grupo, tem uma equipe nos bastidores aqui monitorando, e vai ter um momento aqui dos debates nas aulas que eu vou pedir para você abrir o microfone, tá? Tudo certo? Vamos lá? Vou começar a projetar aqui um powerpoint para vocês. Sérgio, você vai enviar esse material? Vou, a gente envia todos os materiais, tá? Vou falar daqui a pouco sobre a metodologia da nossa matéria, fiquem atentos. Hoje, a nossa primeira aula, a primeira aula era diferente, a primeira e a última, né? A primeira é o bate-papo, a última é uma aula de despedida. Então, hoje, a nossa primeira aula, mas a gente já vai ter conteúdo na nossa primeira aula. São conteúdos iniciais, são noções introdutórias, tá bom? E aí, semana que vem, obviamente, que a gente vai exaurir um pouco mais do ponto de vista teórico. Beleza, gente? Então, eu vou projetar para vocês aqui o powerpoint. Fiquem tranquilos, não precisa ficar anotando as telas, tá? Não precisa ficar tirando foto com o celular, eu sei que tem aluno que faz isso, mas esse material todo eu vou disponibilizar para vocês, eu acredito que já amanhã, tá? Até deixou fazer um adendo, eu acho aqui que nós já temos pessoas que já são formadas, passaram por outras faculdades, são professores, nós temos também, talvez aqui, pessoas que estão fazendo, né? Faculdade pela primeira vez. Deixa eu dizer algo para vocês. Os slides de powerpoint ou pdf é um material, é um recurso didático do professor, ele não é do aluno, tá? Só para deixar isso aqui claro para vocês, ele é um instrumento que o professor usa para lecionar, ele tem o mesmo peso de uma caneta, de um giz, é a mesma coisa, a gente não pode confiar todo o conhecimento no powerpoint, beleza? Vocês vão verificar que às vezes o meu powerpoint vai ficar parado e nele tem poucas palavras e eu vou estar falando bastante, então a aula ela é um combo, ela é um conjunto, não pode o aluno ficar preso em powerpoint, tudo bem? Ele é do professor, Sérgio, mas você manda para a gente, manda, todo o material, não só esse, manda outros, tá bom? Isso é ciência, isso é público, tem que ter transparência, a gente tem que divulgar, fiquem tranquilos que esse material é de você, só que só no powerpoint, tirando foto, às vezes ele se perde, o mais legal é entender, é compreender o assunto, tá bom? Pessoal, as aulas são tranquilas, tem muito exemplo, tem muito debate, tá? Os slides tem poucas palavras, tem desenho, tem gráfico, tem gravura, não é um slide pesado, eu não vou ficar com vocês, seja em EAD ou seja presencialmente em sala de aula, ficar lendo a lei, se eu for ficar lendo a lei, a gente fica em casa, né? Para que eu vou para um curso e o professor só vai ler a lei, tá? Então a gente tenta fazer uma aula didática, uma aula didática, objetiva, beleza? Então podem esperar isso de mim, tá? Fiquem tranquilos, como eu disse, hoje eu estou professor, mas eu sou um eterno aluno, tudo bem? E eu aprendo também com vocês e aqui a gente compartilha o conhecimento jurídico, tá bom, pessoal? Eu vou projetar aqui, então, vamos lá, começar o PowerPoint, tá? A gente tem algumas informações importantes e daqui a pouco, até antes do intervalo, né? A gente abre uns 20 minutos aí para vocês, para a gente ter uma interação, tudo bem? Então deixa eu projetar aqui, tá? Vamos lá. Apareceu aí a tela, pessoal? Está tudo bem? Está aparecendo aí? Alguém pode dar um ok no grupo? No grupo de WhatsApp? Dá um ok para mim, faz um joinha. Apareceu aí a tela? sim? Laís está me ajudando aqui, obrigado, Laís. Vamos lá. Teoria Geral do Processo, para quem chegou depois, para quem chegou agora há pouco, aqui o professor Sérgio Salvador, a nossa matéria é A Teoria Geral do Processo, tá? Conheceu o TGP, anotem aí no caderno de vocês, tudo bem? Quero aqui deixar uma frase que eu gosto muito, do professor Raul Valdo, que é um filósofo argentino, e ele traz uma frase bem legal. Sem ambição, nada se começa. Sem esforço, nada se completa. Ok? Então, são algumas palavras aqui de incentivo a vocês, que se vocês estão aqui no curso, vocês tiveram ambição. Então, a ambição levou vocês a esse curso. E nós temos que ter o esforço para que essa ambição, que já levou esse início de curso, se completa. Tudo bem? Então, o esforço é uma caminhada natural para aqueles que tiveram a ambição. Certo, gente? Se não tiver esse esforço, a ambição não nos levou a lugar nenhum. Ok? A aula de hoje é essa apresentação, vou falar do curso, as perspectivas profissionais, a nossa disciplina, a gente já vai colocar alguns conteúdos para vocês aqui com relação à nossa disciplina, metodologia, comprometimento, noções introdutórias, hoje a nossa aula 1, tá? E observações finais. Tudo bem? Eu quero aqui já falar do comprometimento. Eu gosto muito dessa palavra, tá, pessoal? Comprometimento. Nas faculdades que eu leciono, sempre na primeira aula, eu trago comprometimento do professor para com a coordenação e para com os alunos. E, de igual modo, comprometimento os alunos têm que ter com o professor, com a faculdade, com também a coordenação. Nós estamos no mesmo barco, e a gente tem que andar em sintonia, um ajudando o outro, é uma grande corrente. Beleza? É um curso novo, é um curso que está caminhando, ele já nasceu, está dando os seus primeiros passos. E ele vai cada vez mais se fortalecer se nós também formos fortes, se nós comprarmos essa ideia, se nós vestirmos a camisa, né? É o meu curso, é o curso da cidade. Faço parte dessa história, desse novo tempo do ensino jurídico em Itajubá e na região. Imaginem vocês daqui a, sei lá, 10, 15, 20 anos, né? E aí, historicamente, vocês também serão lembrados. Olha, nós começamos também esse curso. Então, vocês serão vitrine para outros alunos. Vocês terão, a partir deles, desse curso, as projeções profissionais que cada um aqui busca e buscou quando fez a adesão a esse projeto, né? Então, nós temos que lembrar dessa origem dos bancos acadêmicos. Então, acho que é bem legal. Beleza? E o comprometimento é o seguinte, pessoal. Pelo que eu sei do professor Regis, sou testemunha disso, e também dos demais professores, da diretoria aqui do Polo, né? Do nosso professor José Marcio, do professor Marcio, da Amanda, da Laís. Então, a gente tem aqui uma equipe muito comprometida com vocês. Tudo bem? E, sobretudo, eu quero destacar o meu comprometimento. Eu não falto aulas, eu não me atraso, e a gente procura nas nossas aulas aqui produzir o melhor material para vocês, tá? a melhor aula que está ao nosso alcance para trazer em sala de aula. Tá certo? E a gente espera isso também dos alunos, que sejam alunos frequentes, assíduos, interessados, sérios, dedicados, respeitosos, né? Então, a gente espera isso também dos alunos. Eu acho que uma das grandes alegrias do professor é ver a casa cheia, a sala cheia e todo mundo participando, né, pessoal? Eu acho que esses momentos de faculdade, de discussões acadêmicas são situações especiais que a gente leva para a vida, né? Que a gente tem o poder, talvez, de melhorar a nossa sociedade de algum modo, do modo jurídico, a partir de agora. Beleza? Vamos lá. Rapidinho aqui. Como eu não... ...contato, vocês não... Temos aqui alguns alunos que me conhecem, que eu acredito que sim, mas... Vamos lá. Eu acho que a gente tem que seguir a cartilha aqui. Sérgio Salvador, né? Mestre em Direito, tá? Tenho um mestrado em Direito. Duas pós-graduações lá em São Paulo. Escola Paulista de Direito. E eu leciono também em outras instituições, tá? Coloquei aqui para vocês algumas instituições que eu leciono na pós-graduação e também em alguns cursos de atualização jurídica e também em cursinhos preparatórios, tá? Eu já lecionei em vários e quando tem a oportunidade, eu também estou lecionando. Eu sou professor também da Faculdade de Direito de São Lourenço. Então, durante a semana eu estou aqui e estou também em São Lourenço. Já estou lá há três anos, tá? Sou professor aqui de vocês, os nossos calouros e também os veteranos. Quinta-feira estou com vocês e terça-feira com os veteranos. Tenho livros publicados. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Tenho também convite para vocês, tá? Então, eu tenho livros pela editora Conceito, editora Foco, editora Lujur, editora LTR e editora Revista dos Tribunais. Eu faço parte do comitê técnico da revista Síntese, que é uma revista bem conhecida aí no mundo jurídico. Faço parte da Rede Internacional de Excelência Jurídica, sou conselheiro da UAB e sou advogado, né? Advogado em Minas Gerais. Temos um escritório com três advogados, três funcionários e lá atuamos na área civil, trabalhista, na área previdenciária e outras áreas aí conexas. Beleza? Quero deixar com vocês também os meus contatos, tá? Tenho aí o Twitter, o Facebook, o Instagram, tenho um canal no YouTube com várias aulas, várias entrevistas, congressos, debates, ok? Entrevistas em rádio, em televisão, tá? Tenho o meu e-mail, tem também o nosso site, se alguém quiser conhecer um pouco mais, tá? Só tirar uma fotinha dessa tela aí ou anotar, né? Tenho o nosso site lá do nosso escritório, mas também temos muitas informações pessoais lá no nosso site. Beleza, gente? Sérgio, então, qual que é o melhor contato contigo? Vamos lá. A gente tem um contato no WhatsApp oficial do nosso curso, eu também estou no grupo com vocês, então, esse grupo que foi criado pela faculdade, eu também estou lá, né? Fica fácil ali procurar o meu WhatsApp, se alguém tiver alguma dúvida, é fácil chegar até mim. Mas eu prefiro contato por e-mail, eu respondo até de maneira rápida. Sérgio, qual que é o seu e-mail? Esse daqui, pessoal. A gente tem um e-mail aí do Grupo Croto, mas quero passar para vocês que eu vou seguir esse e-mail, tá? Sérgio H. Salvador arroba yahoo.com.br É um e-mail, inclusive, que nós vamos usar para algumas atividades. Então, vamos anotar aí no caderno de vocês. Eu quero falar com o professor Sérgio, mandar um e-mail. Eu respondo, às vezes, no mesmo dia, às vezes, dentro de meia hora. É um contato que eu gosto muito. A gente documenta, pode anexar algumas coisas, deixa registrado. Beleza, gente? Então, esse é o meu e-mail, né? Ah, qualquer e-mail do professor Sérgio, tá aí. Ele já está divulgando. Tudo certo? Ok? Estou nas redes sociais. Instagram, Sérgio H. Salvador. E no Facebook, Sérgio Salvador. só faço postagem jurídica, tá? Não entro em debates, não entro em polêmicas. Né? Rede social hoje é terra de ninguém. Tá? Então, não, se tiver muita coisa polêmica e não precisa me marcar, não precisa me enviar, eu uso as redes sociais para debates jurídicos. Eu até faço poucas postagens. E, pessoal, eu quero compartilhar com vocês aqui uma grande oportunidade que tive. O direito me levou a caminhos que eu nunca pensei, que eu nunca almejei, que eu nunca sonhei, tá? e hoje, na nossa primeira aula, eu queria deixar isso aqui para vocês também. Em agosto de 2019, eu tive a oportunidade de participar de uma comitiva. Foram 40 professores e pesquisadores brasileiros selecionados, convidados para um simpósio internacional lá na Faculdade de Direito de Harvard. Harvard Law School, né? A palavra law significa lei, mas lá na Faculdade de Direito se chama Law School, Escola da Lei. Então, nós usamos o termo direito, mas lá é law. Tanto que o advogado em inglês, né? É lawyer. Beleza? Então, eu tive a oportunidade de participar desse congresso, tive a grata felicidade de ser um desses pesquisadores convidados. De todo o Brasil foram selecionados 40. E eu fui convidado e lá estive. Foi uma semana de muitos estudos nessa Faculdade de Direito que, para muitos, é a mais conhecida e a melhor Faculdade de Direito do mundo, né? Quem formou lá foi o Barack Obama, Bill Gates, o presidente Kennedy, e tantas outras figuras ilustres. O Mark Zuckerberg, o criador do Facebook, está certo? É uma faculdade muito antiga, os prédios são antigos, e é muito difícil entrar lá, né? Dizem que lá existem muitos segredos, segredos de Estado, então, o acesso é bem restrito. Então, nós estivemos lá durante uma semana, o dia todo, com vários professores de Harvard, momentos de debate, debate, né? Então, foi legal, tivemos uma aula lá com o professor que tinha sido candidato a presidente da República na época da eleição do Donald Trump, então, foi bem legal, foram experiências bem interessantes. E nós estivemos lá em agosto de 2019, e era o momento que no Brasil debatia a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela foi publicada em novembro de 2009, dia 13, na Emenda Constitucional 103. E em setembro, o Congresso Nacional Brasileiro estava debatendo a reforma do Congresso, fazendo uma comparação entre o sistema previdenciário e os Estados Unidos. O sistema brasileiro. Então, foi uma experiência bem legal, né? A gente também conheceu os Estados Unidos pela primeira vez. Beleza? Então, fica a dica aí para vocês. Coloquei um link aqui com mais informações. Eu acho que lá no site do meu escritório também tem repercussão disso. E ali é um modelinho da sala de aula de Harvard. São todos assim. Acho que vocês já viram em filme, inclusive, que ela é uma sala como se fosse oval, vamos dizer assim, né? O professor, ele fica no meio ali num tablado, num pequeno circo. E aí a gente tem as cadeiras que são crescentes, né? Elas vão crescendo assim com relação à altura. Então, foi uma experiência aí bem legal. Tá bom, pessoal? E o que o direito pode propiciar? Propiciou isso para mim, como também para outros colegas, né? O professor Régio, o nosso coordenador. É uma experiência internacional gigante, tá certo? E eu acho que o direito, ele tem esse poder. Se você comprar ideia, se você for dedicado, um estudioso, um apaixonado, ele vai ampliar os seus horizontes, tá certo? E ele, sei lá, acho que o céu é o limite aí. Tá bom, pessoal? Fica a dica. Isso foi um grande marco na minha carreira, tá? Quando eu recebi o convite, não sei se eu chorava de alegria ou eu chorava também de preocupação, né? Porque você tem um custo, você tem um custo de ir para os Estados Unidos, voltar, não é um custo tão agressivo, então, mas, deu tudo certo. E tem muita história para contar. Vamos ver se, durante as aulas, a gente conta aí algumas histórias, né? Sobretudo, se comparar com o Brasil. A primeira história que eu vou contar para vocês, o PowerPoint dos professores. Os professores de Harvard, eles projetam o PowerPoint e eles não divulgam, tá? eles não entregam aos alunos. E no primeiro dia de aula, os brasileiros, nós brasileiros, estávamos lá, muitos tirando foto. E aí teve um professor que interrompeu a aula. Interrompeu a aula, fez um pedido para que não fizesse isso, que deletasse as fotos, senão ele ia abandonar a sala de aula. E aí depois a gente foi entender que existe esse crime lá nos Estados Unidos, e essa ideia de material do professor e professor de Harvard é algo que é guardado a sete chaves, é o conhecimento que é a marca deles, Harvard. E eles não divulgam, eles não compartilham. Então, para vocês verem, se compararem com o nosso país. Beleza, pessoal? Tenho também aulas na TV Justiça, tá? Na TV Justiça, tenho lá, acho que, oito ou nove aulas. Beleza? A TV Justiça que fica do lado do STF. Eu estive em Brasília dando algumas aulas, estão todas aí na internet, no YouTube, no canal do Supremo. Também foi uma experiência bem legal aí para a nossa caminhada pessoal, profissional, né? deu um horizonte bem bacana. Ok? Coisas também que eu nunca imaginei, né? ser convidado para dar aula na TV Justiça, que é um programa bem assistido aí no Brasil. E, pessoal, nessa caminhada literária, esse aqui é o meu último livro, tá? Estou apresentando a vocês, se chama Dano Moral Previdenciário, ele saiu tem um ano e meio, beleza? Um livro que, graças a Deus, repercutiu bem, vendeu bem, é uma tese super nova, é o único livro no Brasil que fala sobre esse assunto, Dan Moral nas Relações Previdenciárias, beleza? E nós estamos num processo de atualização desse livro, tá? Então, em breve aí, também estarei mostrando para vocês algumas novidades, né? Então, eu gosto de compartilhar com os meus alunos, com as faculdades que eu leciono, algumas novidades. eu tenho três livros publicados, agora, no começo desse ano, eu estou lançando mais três, e tenho mais alguns em produção para o segundo semestre, beleza, gente? E quero aqui aproveitar para fazer um convite, o professor Regis, ele sempre está nos exortando nesse sentido, fala assim, Sérgio, nós precisamos mostrar para os nossos alunos a importância da pesquisa acadêmica, tá? pesquisa acadêmica. Eu escrevo mensalmente, eu tenho colunas aí na internet, se entrarem lá no Conjur, Migalhas, Emporio do Direito, eu escrevo semanalmente, semanalmente não, mensalmente, tá? Tenho vários artigos publicados aí pela internet, é, eu faço parte aqui da, da comissão, né, acadêmica dessas duas revistas, e quero aqui já estender o convite a vocês, deixar uma ideia, tá? Sérgio, como é que eu faço isso? Sérgio, mas é muito prematuro, Sérgio, tem que ser agora, é difícil? É uma ideia, tudo bem? É uma ideia. Às vezes o aluno, ele gosta de determinado assunto, ele quer explorar aquele assunto, ele quer escrever sobre isso, legal, vamos publicar, vamos publicar, a gente vai lapidando aí um artigo, deixa ele legal, bacana e vamos jogar no mundo jurídico, você ganha uma revista, você ganha um certificado, entra para o seu currículo, então fico com o convite para vocês, se tivermos aqui já pesquisadores, se tivermos aqui alguém que tem essa facilidade de escrever, literatura, que querem entrar nesse ambiente, contem comigo, eu sou um grande incentivador, e a gente consegue publicar aí para todo o Brasil, tá bom, pessoal? Sérgio, paga alguma coisa, não paga nada, só ter disposição, seriedade, paixão, e vamos embora, beleza? Quem tiver interesse, me manda um e-mail, e a gente dá algumas dicas, sorteio de livros, Sérgio, mas você tem livros aí, você sorteia, sorteio, o nosso curso sorteia, certo? Vou falar daqui a pouco de alguns eventos, a nossa semana jurídica, a nossa aula magna, a nossa semana magna, a carreira de sucesso que acontece na sexta-feira de 15 em 15 dias, sempre tem sorteio de livros, temos vários livros para sortear, então os alunos que participam, que são frequentes, assíduos, se dão bem, beleza? O nosso curso, ele é diferenciado, às vezes o aluno, ele ganha bastante livro, porque ele nem precisa nem comprar, vamos lá, gente, olhem só, eu quero deixar aqui uma frase do professor Dworkin, que é um filósofo, aliás, perdão, é um filósofo americano, que já faleceu, tá? É um justo filósofo, né? Ele trabalha na filosofia e também no direito. Ele diz o seguinte, a atitude do direito é construtiva, sua finalidade no espírito interpretativo, é colocar o princípio acima da prática para mostrar o melhor caminho para um futuro melhor. É, por último, uma atitude fraternal, uma expressão de como somos unidos pela comunidade, apesar de divididos por nossos projetos, interesses e convicções. Então, nós vivemos num contexto social, coletivo, todos nós estamos juntos numa realidade fraterna. Então, o direito, ele precisa ser cada vez mais construído e interpretado para um bem comum. Ok? Nós não vivemos numa sociedade só de direitos, nós temos também deveres. Nós não vivemos apenas numa sociedade de bônus, nós também temos ônus. E o direito traz essa realidade. A partir do momento que ele é lido, ele é entendido de maneira séria, responsável, ele resolve os nossos problemas. Ele ajuda a comunidade jurídica a caminhar, ele ajuda a comunidade científica ou a sociedade como um todo a evoluir. Ok? Por isso que eu disse no início da nossa aula, você veio para o direito, o direito, ele vai tirar certas amarras no seu pensamento sobre a sociedade. Você vai, a partir de agora, entender certas questões de um outro ponto de vista. Ainda que você tenha determinada religião, determinada linha política, determinada linha de uma visão econômica, uma determinada linha sociológica, filosófica, de senso comum, enfim, pedagógica, histórica, você vai entender que o direito, a partir de agora, ele vai ampliar a sua visão e os seus horizontes. Ele vai colocar em você a perspectiva jurídica de compreender esse mesmo fenômeno social. Ah, o STF entendeu assim, assim, assado? Isso é um absurdo, isso é injusto, isso favorece a impunidade, isso é contra a moral, a ética, os bons costumes. A partir de agora, você tem que fazer uma reflexão. O que o direito diz sobre isso? O que o direito fala sobre isso? Ok? Pena de morte. No Brasil, não temos a pena de morte. Tá, tem várias razões. Tem gente que quer aplicar a pena de morte no Brasil, que é a mudança do texto constitucional, do código penal. Então, nós temos que ter esse fundamento jurídico para defender ou para criticar. Não basta, a partir de agora, você se conta. Você conta. Ah, porque a imprensa falou isso, porque o jornal falou isso, porque o youtuber falou isso, ah, porque a rede social está falando isso. Não. O que o direito diz? O direito não é aquilo que a rede social fala, não é aquilo que a imprensa fala, não é aquilo que o STF fala. o direito é uma outra concepção. Ok? Então, o professor aqui, Ronald Dorkin, dos Estados Unidos, já falecido, faleceu até, tem pouco tempo, ele fala dessa importância, da atitude. O direito, ele tem essa atitude de construir. Ok? Então, quando nós vamos montar determinado processo e apresentamos a nossa tese em juízo, nós estamos construindo o direito. direito não pode ser o ctrl-c, ctrl-v, você repetir aquilo que todo mundo diz, que todo mundo escreve. O grande papel do advogado é um papel de construção da atividade jurídica. Para quê, pessoal? Para o bem comum, para o contexto da sociedade. Tá? Mas vamos jogar isso para o ensino jurídico, para o ensino jurídico. O nosso ensino jurídico, sobretudo aqui no sistema Croton, ele é um ensino dialogado, ele é um ensino crítico e ele é um ensino reflexivo. Nós já vamos hoje, aqui na nossa aula, depois do intervalo, já deixar um tema para vocês, que é um tema bem complicado para a gente pensar. Tá certo? Então, o ensino jurídico tem que propiciar isso. O ensino jurídico, ele não pode ser mais positivista. O que é a escola positivista? É a escola da lei. Está na lei? Resolvemos os nossos problemas. Nós vamos resolver os problemas sociais, as mazelas sociais, mexendo na lei. A lei, pessoal, é um importante caminho no direito, mas não é único. Tanto que não é a única fonte. Nós temos a doutrina como fonte do direito, nós temos os costumes como fonte do direito, nós temos a jurisprudência, que são as decisões dos tribunais como fonte do direito. Então, o direito não é a lei. Sérgio, é que está na lei. Essa situação resolve porque está na lei. Mas o direito não é a lei. Certo? O Estado, ele pode ser legalista, ele tem que seguir a legalidade, mas o direito não. O direito, enquanto ramo científico, ele tem uma postura de gênero e, se ele é gênero, ele tem várias espécies. Se a gente entender que direito é lei, como é que fica um princípio? Então, o juiz, para determinar uma sentença em determinado processo, ele não pode aplicar um princípio. Se o direito é lei, o juiz tem que seguir a lei. Certo? Mas, sei lá, que a lei é perfeita, nós não temos as lacunas da lei, será que a lei resolve todos os nossos problemas? O atual Código Civil, que é o Código Civil de 2003, certo? Ele foi criado, né, em 2002, mas ele começa a valer em 2003. Então, percebo que hoje, o nosso diploma civilista, o que é o Código Civil? É uma lei federal que regulamenta as relações sociais. Agora, imaginem vocês, eles, em 2003, será que lá em 2003 tinha todos esses fenômenos hoje, sobretudo, eletrônicos, né, esses novos direitos que hoje nós temos? Será que esse Código Civil, que é lá de 2003, ele está acompanhando hoje os fenômenos da sociedade? perceberam que o direito não pode ser a lei? Outra coisa, pessoal, lei dos crimes hediondos. Se você fizer uma busca na internet, legal, Sérgio, homicídio qualificado, tal, enfim, roubo, né, mediante sequestro, que é latrocínio, tal, vamos lá, são crimes hediondos, legal. que ano que é o crime, a lei do crime hediondo? É de 1990. Então, não é uma coisa nova, é uma coisa antiga. E por que que veio a lei dos crimes hediondos? Para baixar a criminalidade. Pergunta a vocês. Conseguiu? A lei é de 1990. Então, não é aumentando os crimes, aumentando a pena do crime que nós vamos resolver um problema social. O direito tem ferramentas, tem mecanismo de solução desses problemas sociárquicos. A lei, não. A lei, ela é fruto de determinado tempo, de determinadas circunstâncias. Então, ela é incompleta, ela é falha, ela é contraditória, ela é lacunosa, ela é obscura. Ok? Mas o direito, não. Nós temos princípios do direito, nós temos regras, nós temos valores. Certo, pessoal? Sérgio, mas isso tem conexão com a sua matéria? Tem, e muita. Porque o juiz, quando ele for decidir um processo, nossa matéria é TGP. Ele tem que ter esse contexto, que para ele dar uma indenização, para ele condenar o pai a pagar uma pensão alimentícia, ou para ele dar um direito de propriedade, para ele dar uma liminar de reintegração de posse, para ele mudar a guarda de um filho ou de uma filha, ele não pode estar preso à lei. Justiça não é sinônimo de lei. Beleza? E aqui no ensino jurídico do nosso curso, a gente tem essa possibilidade de mostrar para vocês um direito de uma outra forma, numa outra pegada, numa outra circunstância. Beleza, pessoal? E hoje, estou até colocando aqui uma gravura e uma bomba ali, prestes a explodir. Porque a gente vive momentos da sociedade que o direito ele tem se tornado como a bola da vez. Não é isso? Vamos pegar aí a prisão do deputado, né? Tem 15 dias que aquele deputado Daniel Silveira, não é isso? A prisão do deputado federal. E aí? A prisão é legal, ilegal, constitucional, inconstitucional? Quem que responde isso? É o direito. É o direito. O ano passado, tivemos aquela polêmica daquela moça aqui numa audiência, ela foi humilhada, né? Pelo advogado da acusação, pá, 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 pá. Um vídeo que viralizou. E aí? Teve excesso? Teve abuso? Teve omissão? Quem agiu corretamente? Quem não agiu? Quem tem que ser punido? Quem não tem que ser? O advogado cometeu o crime? Quem que responde isso? O direito. Ah, tivemos uma polêmica aí de um ano e meio para trás da prisão da segunda instância. Não, você foi condenado na segunda instância e já tem que ser preso. Certo? E aí você tem aquela ala, né? Que sim, aquela ala que não. Mas às vezes só com argumentos políticos, argumentos midiáticos, argumentos da imprensa. Ah, mas isso favorece a impunidade, isso é contra a moral. Beleza, mas o que diz o direito? O que o direito nos fala sobre esse julgamento do STF? O STF, ele tem os seus excessos? Sim. ele tem os seus abusos? Sim. Mas tem hora que ele acerta, porque ele é uma corte constitucional. Então, ele interpreta a Constituição, é papel dele. Se vai agradar A, B, C ou D, ele está fazendo o papel dele. Ele não pode ter essa leitura de que negar o seu papel de interpretar porque vai favorecer aumento disso, aumento daquilo. Isso não é o direito. Certo? Olha aí a balança da justiça, né? A deusa Temes. Então, ela tem os olhos vendados. Ok? Demonstrando a imparcialidade. A espada, que é o poder da sanção, o poder da lei, o poder do Estado, o poder do judiciário. E a balança, que é o equilíbrio. Ok? Eu estou colocando a bomba porque a gente vive momentos aí que a sociedade mundial, a sociedade brasileira está em ebulição. E para todos os fenômenos, quase, o direito, ele é chamado a trazer respostas. E quem tem que produzir essas respostas? Você. Eu. Todos nós. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Então, vamos lá. Nossa disciplina, TGP, Teoria Geral do Processo, tá? Falei aqui, agora há pouco, sobre isso, né? TGP, O nosso horário, a nossa aula é somente na quinta-feira, tá? Somente na quinta-feira e vamos nos atentar para esse horário de aula, 18h50 até 21h40 e nós temos o intervalo das 20h30 até 20h50, né, pessoal? Das 18h50 até 19h, a gente faz aí uma recepção, né? A gente vai fazendo uma saudação e vamos falando um pouco da aula anterior, beleza? E 19h em ponto, a gente já começa aí com o conteúdo propriamente dito. Vamos ficar atentos. Metodologia. Eu costumo dizer que na metodologia eu já vou partir para essa tela aqui, tá, gente? Cada professor tem a sua metodologia, cada professor tem a sua liberdade de cátedra, né, isso é um direito do docente, tá? Então, eu tenho a minha, o professor Regis tem a dele, o professor Eliana tem a dela, o professor Davi tem a dele, o professor Olivas, são outros professores do curso, cada um tem a metodologia. claro, temos que ter a conexão com o direito, com a matéria e propiciar esse nosso bate-papo, beleza? Então, vamos entender aqui algumas situações que o sistema Croton ele é bem diferente do modelo tradicional, tá? Vamos lá. Sérgio, a sua matéria tem apostila? Tem. Mas antes disso, deixa eu dizer algo a vocês. Eu sei que vocês não estão acessando ainda o portal, não conhecem o sistema AVA, né? Tá tendo problemas de acesso, mas é uma questão que vai ser resolvida em breve, tudo bem? Então, vocês têm o sistema AVA, que é o sistema do portal, que você entra com o seu login, com a sua senha, o AVA significa Ambiente Virtual de Aprendizado, ele é muito bom, ele é muito prático, muito dinâmico, muito operacional, tá? Muito fácil de mexer, ok? Então, lá no sistema AVA, você vai ter acesso ao material da nossa disciplina. Sérgio, tem apostila? Tem, ela está aqui, a apostila de teoria geral do processo, tá? Então, vocês, a minha está toda rapiscada aqui, beleza? Vocês têm que pegar essa apostila, é essa apostila que conduz a nossa caminhada. então, a matéria da semana, ela já vai estar na apostila. A pré-aula e a pós-aula, ela tem que ter a conexão com o que está na apostila. A apostila tem exercícios, a apostila tem dicas, tem uma série de informações importantes para vocês. Ah, mas eu estou sem acesso ao AVA. Nós sabemos, mas eu vi aí que o professor Regis, né, e o pessoal do curso, já disponibilizou a cópia dessa apostila. então, se você já tem ela em arquivo PDF, beleza, é só acompanhar na leitura eletrônica, tá? Mas quem puder fazer a impressão, a faculdade parece que está fazendo impressão por preço acessível, vocês combinam aí na secretaria, é importante para a nossa matéria, a nossa matéria tem essa apostila que é a condução das nossas aulas. Tá bom, pessoal? Então, fica essa dica aí para vocês, tá? Vamos lá, Sérgio, tem a pré-aula e tem a pós-aula? Tem, mas não sou eu que produzo, vamos deixar isso claro. A pré-aula e o pós-aula são atividades que já estão no portal, tá? Não sou eu que produzo. Eu pego essas atividades, a gente coloca em sala de aula para debater, para repercutir. Mas vocês, a cada aula ou antes da aula, tem que acessar o portal e realizar essa pré-aula. A pré-aula é um contato, é o assunto da aula da semana, ele já vai estar lá para vocês. São três questões que vocês têm que estudar, meditar, ler a apostila e responder. Então, é um contato prévio do assunto da aula, depois o professor vem para debater aquele assunto. E depois da aula, existe o pós-aula. Ah, Sérgio, eu tenho que fazer na semana? É o recomendado. Posso fazer de uma semana para outra? Pode, mas às vezes acumula. E detalhe, pessoal, vocês vão contabilizando pontos. Eu acho que o professor Régio, nosso coordenador, já explicou isso para vocês. Se você faz a pré-aula e a pós-aula, semanalmente, você já está contabilizando pontos. E na hora que chegar nas avaliações bimestrais, você já tem pontos acumulados. Então, vocês ganham no aprendizado, vocês também ganham na participação das aulas e vocês ganham em pontos. Tá? São questões tranquilas, simples, eu acho que tem três tentativas ali, se você errar uma vez, você faz outra, se errar outra, tem a última. É só ler a apostila, acompanhar a aula, que vocês vão tirar de letra. Tá? Então, só para deixar claro para vocês, eu não envio pré-aula e nem pós-aula. Essa matéria é uma matéria modelo institucional. Então, ela já está pronta no portal. Ok? Como vocês não estão tendo acesso, depois eu vou verificar com o professor Regis, se tiver o acesso semana que vem, a gente retoma aí a pré-aula, né, dessa semana para fazer comentários em sala de aula. A nossa ideia, pessoal, é a ideia dos debates. A apostila, ela traz situações, problema, então, são casos práticos em que vocês vão verificar. Quem já tem a apostila pode olhar aí. Cada unidade começa, com uma situação problema, que é uma historinha e o desafio da unidade é aprender os conceitos para responder aquela história. Então, tem várias perguntas, que são os famosos cases, análise de cases. Quando você vai para um processo judicial, para uma demanda judicial, você trabalha com cases, né, que são casos. O cliente te procura para solucionar problemas, então, ele leva para você problemas a serem resolvidos. o judiciário, ele trabalha com litígios. O judiciário resolve lides. O judiciário não é um órgão do Estado consultivo, deliberativo. Ah, eu vou mover um processo para ver se eu tenho direito. Não. O juiz não vai dizer, não vai te dar um parecer, né, o juiz vai decidir. A sentença decide. Aquele é litígio. ou ganhou ou não ganhou. Então, o judiciário, ele é um judiciário decisivo, ele traz decisões, sentença é decisão, para resolver aquele problema que foi apresentado a ele. Beleza? Então, aqui na nossa faculdade, nós trabalhamos bastante essas situações, tá? São os cases, ok? Material de apoio. Claro. Ah, Sérgio, eu tenho apostila, eu tenho pré-aula, pós-aula, tenho os debates, só isso, não. O professor, ele tem a liberdade de enviar material para vocês, e eu faço isso. Esse material de aula que já vou enviar para vocês amanhã no grupo da sala. E envio outras coisas também, envio o artigo jurídico, envio uma decisão da justiça. Na aula de terça-feira com os veteranos, os colegas de vocês, né, que estão no segundo período, nós debatemos bastante a ação de exoneração de pensão alimentícia. E aí, eu enviei para eles hoje uma decisão, tá, uma decisão para eles da justiça sobre um assunto que a gente debateu na terça-feira. Nós ficamos mais de meia hora debatendo um assunto. E aí, hoje, eu enviei para eles uma decisão junto com material de aula. tudo bem? Então, vamos lá. No computador de vocês aí, criem uma pastilha, coloquem lá TGP, que eu vou mandar bastante material. Tá certo, pessoal? E os eventos do curso? toda sexta-feira, toda sexta-feira não, quinzenalmente, nós temos um projeto aqui, que é um projeto nosso, você não encontra nenhuma outra faculdade, que é carreira de sucesso, toda sexta-feira, perdão, de 15 em 15 dias. Aqui no semestre passado, foi toda sexta. Olhem só, já tivemos semana passada a presença da juíza do trabalho. Então, no semestre passado, tivemos juízes, tivemos promotores, tivemos delegados, tivemos advogados, tivemos servidores da justiça. Ok? Então, tivemos mestres, doutores. Então, participem. Ah, Sérgio, sexta-feira, eu já tenho aula de segunda, quinta. Faz o esforço. você tem a oportunidade, às vezes, de perguntar, de interagir. O professor Regis dá essa abertura. Ó, tem um juiz aqui, vamos lá, pessoal, façam perguntas a ele. Tivemos juízes aqui da nossa cidade no semestre passado, tá? Então, participem. É um diferencial e é para vocês. Ok? Temos também a nossa aula magna, que é uma aula especial, né, de abertura do curso. O professor Regis certamente já está providenciando para nós. Tivemos no semestre passado a doutora Cláudia Queda, que é a reitora de uma universidade muito famosa no Brasil. Tivemos a semana jurídica e na semana jurídica passada, pessoal, tivemos a presença, né, da ministra Eliana Calmon, do STJ, esteve conosco na primeira turma. Ok? Então, é interessante. Participem desses eventos. e nesses eventos nós temos assuntos relacionados às matérias, tá? Então, nós vamos debater coisas nesses eventos que são assuntos da nossa matéria. Tudo bem? Vamos lá. Bibliografia. Tá? Bibliografia. Sérgio, quais são os livros que eu vou seguir, além da apostila, além do seu material? Pessoal, não sei, acho que não, é, vocês não têm acesso ao AVA, então, não acessaram a nossa biblioteca. Olhem só, fiquem tranquilos. Sérgio, eu tenho que sair comprando livro? Deixa eu dizer algo a vocês. Os livros do direito são caros, são livros de 300, 400 reais para cima. São compêndios, são enciclopédias, tá? Não são baratos. Mas não precisa. Por quê? Porque vocês têm a bibliografia virtual, vocês têm a nossa biblioteca. Quando vocês tiverem acesso, o professor Regis vai mostrar para vocês. Com o seu login, com a sua senha, você vai lá acessar a biblioteca, né, do grupo Chrome, você vai digitar lá livros de TGP. E, pessoal, está cheio. Ok? Está cheio. Fiquem tranquilos. Não precisa comprar livro para a nossa matéria. Quem quiser comprar, estou indicando aqui alguns doutrinadores, tá? Esse aqui são os doutrinadores que eu sigo. São referências. Alguns foram meus professores. Eu tenho um aqui que é meu amigo, lá de Belo Horizonte. Tá bom? Então, fica a dica para vocês, tá? Humberto Teodoro Júnior, de Belo Horizonte. Eu pide, Donizete, Belo Horizonte. Fred Didier, da Bahia. Daniel Amorim, PUC São Paulo. Alexandre Freitas Câmara, Rio de Janeiro. Professor Luiz Guilherme, Maria Noni, Santa Catarina. Cássio Scarpinella, PUC São Paulo. Ok, pessoal? Tá? Então, se forem fazer uma busca, material de TGP. Quem são os bambambans? Quem são os principais doutrinadores? Estou mostrando aqui para vocês. Esses daqui são top. A nata da nata. Ok? Ah, eu conheço alguém que tem um livro aqui do professor Humberto. Posso usar? Pode. Tranquilo. Mas a nossa biblioteca tem e são livros para vocês. Tá? É um sistema bem legal, interativo. Você faz anotações, salva a sua leitura. Não terminou aquela leitura, no outro dia você recomeça na página que você terminou, né? É o famoso e-book. É o e-book eletrônico. Então, fica a dica para vocês, tá, pessoal? Então, aqui são os doutrinadores referências para a nossa matéria. Tudo bem? Não precisa sair aí e ir, ah, eu vou jogar ele no mercado livre, né? São livros caros. Não precisa. Quem quiser não tem nenhum problema. Ah, professor, eu achei aqui do professor Elpide Donizete, curso didático, dividir em dez vezes, tá? Tranquilo. Mas olha a nossa biblioteca antes. Eu acho que na semana que vem vocês já terão acesso. Então, façam essa navegação, tá? Façam essa busca aí. Professor Cássio Scarpinella, Alexandre Freitas Câmara, Elpide Donizete, Fred Didier, tá tudo na biblioteca de vocês. Tá, hein, pessoal? Então, faz parte do pacote quando você veio para o curso. Tá? E outras fontes, sites jurídicos. Então, eu estou passando para vocês os principais sites. Sérgio, quais são os principais sites jurídicos hoje? E, pessoal, são fontes de pesquisa não só para a minha matéria, para as outras matérias também. Conjur é considerado hoje o principal site jurídico do Brasil, tá? Digitem Conjur, Consultor Jurídico. Tem muita coisa boa. Temos o site Migalhas, beleza? Eu escrevo no Migalhas, podem jogar o meu nome lá que vocês vão achar vários artigos. Tem também o outro site, Empório do Direito, eu tenho uma coluna lá, tá? Tem também, ó, âmbito jurídico, Jus Brasil, Direito.net, beleza? Então, assim, o que a gente traz para vocês são os melhores caminhos de maior qualidade. TV Justiça, tem muito programa legal na TV Justiça, ela está na Sky, acho que na Oi TV, na Parabólica, né? Então, a TV Justiça é legal, tá? Tem julgamentos de plenário do STF, que é ao vivo, você consegue acompanhar. Tem os noticiários, tem o programa Saber Direito, beleza? Revistas especializadas, diversas, tá? Entrevistas no YouTube, na internet, ok? Eventos jurídicos. Hoje, por ser tudo à distância, você pode, no final de semana, participar de um congresso. Existem vários congressos que são gratuitos. Você se inscreve, faz um login e ainda recebe um certificado. Tem vários, vários congressos que são gratuitos, você não paga nada. Nós temos uma aluna aqui, eu acho que é a Maria Lúcia, né? Que é veterana aqui do nosso segundo período, que, semestre passado, ela participou de um congresso sobre compliance trabalhista, né? Então, olha só, aluna do primeiro ano de direito, do primeiro período, já participando de um congresso jurídico. Imagina a experiência. Então, fica a dica aí para vocês. Tá bom, pessoal? Vamos lá, um pouco de cultura. Vou recomendar para vocês aqui. E nas minhas aulas, às vezes eu indico livro para ler, às vezes eu vou recomendar filme, um bom filme, tá bom? E vou fazer alguns comentários a respeito. Então, eu quero aqui recomendar a leitura desse livro. Tem tudo a ver com a nossa matéria. é um livro que se chama Acesso à Justiça, ok? Se você jogar na internet aí, e se até algum aluno puder fazer, tá? Se você jogar livro, acesso à justiça, PDF, você acha ele gratuitamente na internet. Se alguém puder, já puxa ele aí, já joga no grupo com os colegas. Se não conseguir, depois eu envio. Tá bom, pessoal? Essa é uma obra clássica, para o poder judiciário, para o direito de acesso à justiça, sobre o que é a justiça, sobre o que a justiça tem que ser, certo? Essa é a obra de Mauro Capeletti, que é um, foi, né, um filósofo da Universidade de Florença, italiano, e Brian Gartt, que também é do Reino Unido, da Inglaterra, e eles escrevem esse clássico, esse clássico, chamado Acesso à Justiça. Na internet, você puxa ele gratuitamente, não precisa comprar, não. Se não conseguir, depois eu enviarei para vocês. Um livro pequeno, e ele fala das ondas da justiça. E o livro que foi feito lá na década de 50, projetando como que tem que ser a justiça no futuro, certo? E aí, a gente compara o nosso sistema para verificar se nós chegamos nessas ideias aí desse livro da década de 50. Então, bem legal. Fica a dica. É um clássico, é uma obra-prima, fácil de ler, não tem muitos juridiquês, né, e traz um pouco do pensamento europeu sobre justiça. E aí, a gente tem que debater se a gente atingiu isso. Certo que nós atingimos isso? Certo? Alguém conseguiu aí puxar esse livro? Vamos lá, não tem nenhum aluno que possa fazer isso para nós? Tenta jogar na internet, acesso à justiça, livro, PDF, joga no Google. Você carrega ele e joga no WhatsApp da turma. Tá bom, pessoal? Os veteranos fizeram isso e deu certo, mas se não conseguirem, depois eu envio para vocês. Eu acho que daqui a pouco vai ter alguém que vai fazer isso para nós. Gente, daqui a pouco eu vou abrir para a gente fazer um bate-papo, tá? Eu estou falando bastante, mas não impede que vocês escrevam aí algumas coisas que a gente vai repercutir. Quero também aqui, ó, ah, beleza. Quero também aqui indicar um filme para vocês. Quase que em todas as aulas eu vou indicar um filme. Não sei se conhece esse filme, se assistiram. Um filme muito legal. Não sei se tem na Netflix. Se bem que hoje a gente tem outras plataformas de streaming. Mas esse filme é muito legal. Filme de Tom Hanks, aliás, com Tom Hanks, chamado Ponte dos Espiões. ele é um advogado que é ele é um advogado, né? Que é chamado, chamado, convidado pelo governo para fazer a defesa de um espião, tá certo? Espião russo, né? Porque nessa época o mundo era polarizado, era guerra fria. e gente, tem uma colega aqui, né? A Andressa dizendo que está travando a aula. Está travando ou está tudo ok? Será que é só o dela? Está bom? Se alguém puder dar um help aí para ela. Beleza? Para os demais colegas, está ok? Está normal? Beleza. Andressa, experimenta sair da sala e voltar, tá bom? Às vezes, melhora. Olha, obrigado. Vamos lá. Gente, esse filme é muito bom, Ponte dos Espiões. Eu não vou pedir algum trabalho para vocês, nada disso. Isso aqui é para enriquecer a cultura jurídica, tal, enfim, tá bem? no final de semana, se você tiver a oportunidade, pegue esse filme, filme bacana, tem uma questão de direito constitucional, Suprema Corte, a Corte Federal, reciprocidade, processo constitucional, processo justo, em que as partes devem ter as mesmas armas para poder debater em juízo, tá certo? Então, fica a dica para vocês. Não sei se alguém assistiu, se alguém já assistiu, conhece esse filme, puder mandar aí comentário no bate-papo ou no WhatsApp, beleza? Então, fica essa dica para vocês, um filme muito bom. Afinal de contas, o nosso intervalo, não, tá? Nosso intervalo é 8h30, faltam 15 minutos. O nosso, aliás, perdão, o Tom Hanks, os seus filmes são espetaculares, né, pessoal? Deixa eu dizer algo aqui, vamos lá. Beleza. Então, fica a dica para vocês, acesso à justiça. Eu vi que teve uma colega que postou aqui um comentário sobre esse livro, tá bom? O Maria Paula, você colocou e apagou, né? Você deve ter achado comentários sobre esse livro, mas se colocar livro, acesso à justiça PDF, você acha ele gratuitamente. É que eu coloquei, só que eu não tenho certeza se é esse livro, é por isso que eu apaguei. Ah, beleza, mas eu acho que você colocou um artigo que é comentários sobre o livro, tá? Tá, vou dar uma olhada, obrigada. Mas eu, tá bom, mas é, eu vou ver se eu acho também aqui no intervalo e a gente compartilha com vocês sem nenhum problema. pessoal, repetindo, não é para fazer trabalho, tá? Não é para sair correndo, isso aqui são indicações, certo? Boas leituras, bons filmes, que tem tudo a ver com a nossa caminhada. Isso é para enriquecer a nossa cultura, para abrir as nossas oportunidades, as nossas fronteiras, os nossos horizontes. No direito, a gente tem que ter uma visão de águia, ok? beleza? O Brasil poderia ser outro país, né? Se o brasileiro tivesse um amplo acesso à educação, cultura, conhecimento, né? Então, a gente sabe que nós não temos isso no país já de longa data. E, às vezes, a gente sofre por escolhas erradas que fizemos, por oportunidades desperdiçadas ou por outras pautas que não foram verdadeiramente temporadas com afinco, né, pessoal? Tudo bem? Tranquilos? Então, fica a dica de filme aqui para vocês. Ok? Eu vou deixar isso daqui para o nosso intervalinho, tá? para depois do intervalo, a gente volta aqui nesse tema. Deixa eu voltar aqui para a sala de aula. Beleza. Estou aqui com vocês. Pessoal, é isso. Essa é a primeira parte da aula. Falei bastante. Agora, eu gostaria de ouvi-los. na segunda etapa, nós vamos fazer um debate de um tema interessante. Mas até aqui está tudo ok. Quero saber se ficou alguma dúvida, algum comentário. Entenderam tudo? Não entenderam nada? Tem alguma curiosidade? Alguma pergunta? Certo? Vamos lá. Em sala de aula, nós somos também amigos. Os bancos acadêmicos são bancos de estudos, estudos fraternos, estudos entre amigos. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? O que vem por aí? Se a matéria é fácil? Está difícil? Está tudo tranquilo? O pessoal que chegou depois aí, né? Ficou alguma dúvida nessa primeira parte, gente? Alguém já assistiu esse filme, Ponte dos Espiões? Quem quiser ligar o microfone aqui agora, pode ligar para debater com o professor, falar com o professor, beleza? A nossa matéria é TGP, Teoria Geral do Processo. Alguém tem alguma curiosidade? Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito? Ninguém? Vamos lá, um de cada vez. Boa noite. Oi, boa noite, Érica. Pois não, pode falar. É sobre os eventos jurídicos, congressos, seminários, o professor, com o tempo, vai indicando alguma coisa para a gente? Legal. Boa pergunta, Érica. Sim, a gente pode disponibilizar. Eu fiz isso no semestre passado, o professor Regis também, e às vezes os próprios alunos, tá, Érica? Às vezes tem aluno que está ali navegando, nossa, vai ter um congresso, um seminário, uma palestra num sábado gratuito. Legal, a gente manda o link para vocês, sobretudo com relação à nossa matéria, né? Então, fica essa dica aí para vocês, né? De pertinência. A nossa matéria, Teoria Geral do Processo, eu vou até escrever aqui, no bate-papo o tópico depois do intervalo. A nossa matéria está dentro desse ramo aqui, Direito Processual Civil, tá? Escrevi aqui para vocês. TGP está dentro do Direito Processual Civil, então você tem Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho, Direito Tributário, Direito Processual Tributário. Por que Direito Processual? Porque estudo o processo. Por que Direito Processual Civil? Porque é o processo civil. Assuntos do Código Civil, ok? e TGP está aqui dentro. E para essa matéria, nós temos vários congressos. E nas nossas andanças, nos nossos contatos, tá? nós vamos aí com vocês. A colega Alessandra já colocou o livro para vocês aí, viu? Obrigado, viu Alessandra? Obrigado aí. Os alunos são rápidos. Então, colocou o livro para vocês. Esse livro, ele é legal, é uma leitura recomendada aí de fim de semana, um livro pequeno. É um clássico europeu que influenciou diretamente o nosso sistema jurídico, tá? Tem preciosas informações, noções aí para o nosso Direito, tá bom? Vamos lá. O Christian, né? Ô, Christian, tudo bem? Tudo jóia? Você divulgou um link aqui. Você quer explicar esse link aí para nós? Pode abrir o microfone e falar o que nós temos nesse link. Cadê o Christian? quer falar algo, Christian? Quer escrever também? Vamos lá, pessoal. Temos 10 minutos para o intervalo aí. Vamos lá. Quem quer abrir o microfone, perguntar algo? Pois não, Alberto? Pode falar. Professor, queria saber melhor sobre aquele... O senhor tinha falado sobre o ensino jurídico, crítico e diálogo e refletivo. Eu não entendi direito. Direito? Tá bom, tranquilo. Alberto, aquilo ali foi o início da nossa aula. Durante muito tempo, nós... Durante muito tempo no Brasil, o ensino do direito, ou aberto, ele se... O ensino da lei. Então, a gente reproduzia o que estava na lei. Tá certo? O que nós estamos propondo, e isso é do sistema Cróton, do direito no paro Itajubá, é o ensino jurídico, crítico, de colocar na cabeça, na mente de vocês, tá certo? Questões para a gente refletir, para a gente refletir. Isso é o ensino jurídico crítico. Por que que é o ensino jurídico dialogado? Porque o professor, ele é só mais um na sala de aula, entendeu, Alberto? Nós temos que ouvir, nós temos que ter a sensibilidade do aluno. O que que o aluno pensa sobre determinado assunto? Esse é o ensino dialogado. Reflexivo? O que que é reflexivo? Que nós temos que produzir alguma coisa. A gente tem que entender e chegar a algumas alternativas. Ah, como que a gente pode solucionar o problema da criminalidade no Brasil? A lei não resolveu. Então, nós, em sala de aula, o ensino jurídico, nós podemos encontrar soluções. Entendeu, Alberto? Sim, senhor. Beleza? Beleza, valeu. Vamos lá. Quem levantou a mão aqui? Professor Sérgio. Oi. Oi, Crítica, tudo bem? Joia, tudo bem. A minha internet, ela está muito fraca. Beleza. Você postou um link aqui? Quer comentar um pouquinho sobre esse link? É o livro que eu pedi. É o livro do... Acesso à Justiça. Ah, legal. Bacana, entendi. Legal. Bacana, pessoal. A nossa colega já postou no grupo, tá? Mas o Christian também... Obrigado, Christian. Ele já tinha colocado o link para acessar o livro. Tá bom? Então, você pode acessar pelo WhatsApp Web, né? O PDF que já está no grupo, ou jogar na nuvem, ou anexar no e-mail. e tem o link que ele colocou aqui para nós. Tá bom, pessoal? Alguém mais quer dizer algo? Quem levantou a mão e quer falar, pode abrir o microfone. Olá, professor. Pois não? Boa noite. Quem fala? Boa noite, Alex, que está falando aqui. Oi, Alex. Beleza? Pois não, Alex. O professor Regis mostrou um pouco sobre as pontuações, né? Eu queria saber da matéria do senhor como que será distribuído assim e o debate também é uma forma de avaliação. Legal. Boa pergunta. Alex, os detalhes específicos de quantos pontos tem que ter com a matéria, eu não tenho muito essas informações, porque quem faz esse controle é o professor Regis, tá? É ele que recebe o resultado das avaliações, é ele que lança no sistema. O que eu sei dizer é o seguinte, você vai fazer lá o exercício de pré-aula. Você já está ganhando ponto. Você vai fazer o pós-aula. Você já está ganhando ponto. Vai ter um momento que nós teremos a prova bimestral. O primeiro bimestre tem uma prova, o segundo bimestre tem outra prova, tá? Eu tenho que distribuir com vocês 5 mil pontos em prova. Então, a primeira prova parece que ela vale mil e a segunda prova vale 4 mil, se eu não estiver enganado. Beleza? E fora algumas atividades que eu possa também distribuir alguns pontos com vocês. Então, vamos lá. Ah, vamos fazer um debate em sala de aula. Eu vou avisar com antecedência. Eu vou falar assim, ó. Pessoal, semana que vem nós vamos fazer um debate sobre tal assunto e vai valer tantos pontos. Aí os alunos já vêm preparados. E aí todos vão ter que falar. E aí eu vou anotando aqui quem está participando para ganhar os pontos. Ou eu também, é uma coisa que eu gosto muito, é deixar uma atividade de uma semana para outra, mas os alunos me mandam por e-mail. Tá? Não precisa apresentar nada em sala de aula. Inclusive, hoje eu já vou deixar uma para vocês, mas é bem simples. Beleza? Ou a gente pode fazer debates em sala de aula sem pontuação. Aí é critério do professor. Aí faz parte do fluxo da aula. Beleza? Então, o que eu sei dizer? Que o pré-aula vale ponto, pós-aula vale ponto. Sérgio, eu posso fazer pré-aula e pós-aula lá na frente, no final do semestre? Pode, mas não é o recomendado. Porque acumula muito, você vai ter perdido o contexto daquela semana, né? Tá certo? Porque, pessoal, uma das coisas que nós temos nesse nosso curso é o dinamismo. Tá? Então, naquela semana, você tem aquele assunto. Virou a semana, já é outro assunto. Se você não fez aquela pré-aula e vai fazer depois, os assuntos estão caminhando. Mas fiquem tranquilos. Pré-aula e pós-aula, você faz fim de semana, envia no portal, tá? E aí você já vai garantindo os seus pontos. O sistema nosso da Crota, ele é diferenciado nesse sentido. Porque ao longo do semestre, das aulas, você já vai ganhando ponto. E lá na frente, você vai fazer a prova, você faz por poucos pontos. Tudo bem? Alessandra, pode abrir o microfone e falar. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, eu vou tentar ser, assim, bem sincera. Eu vou acabar me expondo aqui diante dos colegas, mas eu também não tenho o menor problema com isso. Eu acho até que vai ser interessante, de repente, se tiver alguém no mesmo, com o mesmo pensamento que eu, pode agregar. eu já faz 20 anos, né, que eu me formei. Então, assim, tudo muito novo para mim. Eu sou verdadeira, assim, eu estou apaixonada. Eu sempre fui muito apaixonada pela área jurídica e eu vejo vocês falando e eu fico, assim, muito apaixonada. Eu anoto tudo e eu tenho muito interesse e eu gosto muito. Porém, a gente que está do lado de cá, a gente fala, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta disso tudo? É muita coisa. É muita coisa. São muitos termos técnicos que a gente fala, meu Deus do céu, o que ele está falando? Aí, mas, assim, nada que impeça a gente de estar estudando, de estar buscando informações. É até muito interessante, porque faz com que a gente saia do comodismo, saia, né, do ponto que a gente está aqui parado e isso desperta na gente o interesse em buscar e traz vida. Eu acho que, para mim, pessoalmente, emocionalmente falando, trouxe uma vida, né, para mim, despertou algo muito gostoso, né, vou dizer assim, porque hoje eu estou estudando por prazer, pela alegria de estudar. Enfim, mas confesso um temor de não dar conta de acompanhar, porque quando eu vejo o seu currículo, por exemplo, eu fico meio assustada, eu falo, meu Deus do céu, aí eu falo, meu Deus, o que que tem na mente de uma pessoa que já andou por todos esses lugares, que tem, né, e a gente está aqui do outro lado, não somos uma tábula rasa, vazia, né, a gente está aqui pronto para aprender. É claro que vocês vão seguir devagar, vão estar nos orientando, né, e aí ontem o professor falou assim, na aula de ontem, lutem pelo 10, né, eu falei, meu Deus, né, vamos tentar, né, fazer o máximo que a gente puder. Legal. E essa, eu estou sendo sincera, eu preciso me desligar aqui para que eu me sinta mais à vontade durante as aulas. Eu acredito que deva ter mais pessoas aí igual a eu e que não tenha essa encoragem de falar. Tem outras pessoas que já estão no meio jurídico, tem, eu já vi que tem policiais aí, né, pessoas da área militar, pessoas que já têm um pouco mais de contato com essa área. Nós que não, eu não sei, mais pessoas como eu que nunca estiveram nesse meio, talvez tenham um pouco mais de dificuldade. É ali o que eu peço, assim, que eu gostaria de pedir para, assim, nos ajudar nesse sentido, né, que a gente fica um pouquinho, um pouco distante, né, dos bancos universitários aí. Eu, por exemplo, sou formada em pedagogia e professora de ensino fundamental. Eu tenho pós-graduação, mas é muito específica na minha área. Amo ler e gosto demais e para mim não é nenhum sacrifício estudar. Ler, sabe, não é sacrifício. Passou os livros aí, já corro atrás e vou ler e me formar. Porém, alguns termos para mim ainda é difícil porque eu não consigo me familiarizar com termos muito técnicos e específicos da área. Não, legal. Então, eu gostaria de colocar isso para o professor e pedir, assim, ajuda nesse sentido porque, às vezes, a gente vê vocês falando é lindo. Eu vejo vocês falando assim e eu acho maravilhoso. É apaixonante com toda a propriedade a fala de vocês, mas eu sinto essa necessidade de expor isso. Tá bom? eu peço desculpas se estou sendo invasivo. Imagina, imagina, brigadão, brigadão, bem legal. Essa aula de hoje eu acho que é importante nesse sentido. Essa matéria, por exemplo, desculpa, professor, interrompi você. Imagina, pode falar. Essa matéria, por exemplo, teoria geral do processo me gerou a dúvida de, eu pensei, essa matéria vai nos ensinar a ter acesso a como elaborar processos, vai ser uma matéria que vai ensinar de fato na prática? Sim, também teoria e prática. Eu até vou falar depois do intervalo, nós temos poucos slides, mas eu vou falar para vocês o objeto, o objetivo dessa nossa matéria. Viu, Alessandro? Fica tranquilo, mas obrigado pela sua reflexão, pela sua sinceridade, né? Não vou dizer que é um desabafo, mas é um pedido, é uma preocupação, fica tranquilo. Às vezes temos alunos com essa dificuldade sim e certamente não é só sua, tá? E eu vou falar sim sobre isso. É que a gente está em cima do horário do nosso intervalo, a Érica levantou a mão, você quer falar, Érica, bem rapidinho e depois a gente volta do intervalo e eu falo sobre isso, tá bom? Quer falar, Érica? Fica à vontade. Quero sim, rapidinho, é que a Alessandra realmente não está sozinha, né? Eu, 22 anos longe, né? De uma cadeira escolar com três filhas pequenas estudando também à distância, né? As meninas e não é fácil, mas é possível e é para a gente, né? Nós somos capazes. Legal, beleza, é isso. Pessoal, valeu, fica tranquila, tá bom? Alessandra, Érica, né? A Elayne escreveu aqui também, deve ter outros colegas com esse receio, né? É um saudável receio, vamos dizer assim, não é nenhuma reclamação de vocês, eu sei disso, tá bom? Mas é sempre aquela, aquele medo, aquela expectativa, é tudo novo, é muito técnico, muito juridiquês, tal, né? Pode ser que seja uma coisa, seja algo difícil, tal, mas fica tranquilo, tá? Eu só não vou estender muito aqui, porque a gente tem que cumprir o nosso horário, né? Já passamos cinco minutinhos aí, beleza? Vamos para o nosso intervalo, tá? E a gente retorna aqui 20 e 50 para a parte final, são poucos os slides, tem um tema que eu queria debater com vocês, e a gente volta daqui a pouco, tá bom, pessoal? Até já! Tchau! 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 Legal, beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Jóia Jóia Gente, vamos retomar então a nossa última parte, tá? Esses 50 minutos finais, tá bom? Daqui a pouco eu vou projetar o PowerPoint aqui, que são os slides finais Tem uma enquete para poder debater com vocês Vou deixar um exercício bem simples para a semana que vem O pessoal vai me enviar por e-mail, vou explicar daqui a pouco, tá? Tá bom? Mas antes, vamos lá A nossa colega, né? Também outras colegas aqui Deixaram registrado algumas opiniões a respeito Foi bem legal, bem bacana Eu acho que tem que ter essa cumplicidade, tá bom, pessoal? Eu vou fazer alguns comentários para vocês Claro, sem ser o coordenador do curso, né? Porque eu acho que algumas questões macro é mais da coordenação, não é do professor, tá? Mas tranquilos E eu também faço parte do projeto do barco e a gente está no mesmo rumo Vamos lá Tudo que é novo, às vezes, tudo que é novo, às vezes, tudo que é diferente, tudo que às vezes é moderno, foge um pouco do que é tradicional, às vezes nos assusta Isso é verdade Esse sistema cróton, sistema dono par, posso dizer a vocês que vocês não encontram em outras faculdades Eu dou aula em outra faculdade, tá? Na mesma semana Já dei aula também em outras faculdades Sistemas tradicionais Esse sistema do grupo cróton, ele é moderno Ele é interativo, ele é dinâmico Ele força o aluno a estudar, a acompanhar Se não acumula muitos Muitas informações, muitas atividades e ele não dá conta Então é um mecanismo que a cróton usa Tá certo? De que o aluno, semanalmente, ele tem que estar envolvido com a matéria Mas é claro, vocês não têm só a minha matéria, vocês têm outras matérias E algumas matérias têm uma carga teórica maior, né? Tem atividades, são atividades mais densas, beleza? Então, às vezes, isso é um processo natural Que não só vocês estão sentindo, como também nós, professores Os professores daqui da casa, nós estamos nos adaptando a esse sistema cróton Que é um sistema moderno É um sistema, pessoal, nota 5 no MEC, nota máxima Beleza? Tudo bem? Se você pegar direito USP, não segue essa metodologia Direito Unicamp, direito FMG, direito PUC A minha formação é PUC São Paulo Certo? Então, na PUC não se usa esse sistema São escolas tradicionais É a escola que o aluno não é o protagonista, é o professor É a escola que é o monólogo Tá? Mas o sistema cróton é diferente Por isso que essa, na primeira aula Eu falo do ensino jurídico, dialogado, crítico e reflexivo Tudo bem? Mas é claro A preocupação de vocês é muito justa Sérgio, mas é muita coisa É muita atividade É muita leitura Pá, pá, pá Pá, pá, pá Sim E é porque o direito é assim, pessoal Quando você vem para um curso de direito Você tem que estar disposto Disposta A desafios E a uma caminhada de estudo Não vou dizer para vocês Que vai ser fácil Vai ser trabalhoso Mas também não vai ser difícil Igual a colega Érica falou, né? Nada que seja impossível A gente vai dar conta Sim Beleza? Mas o que eu posso também dizer a vocês O nosso coordenador O professor Regis Ele é muito próximo dos alunos Ele é muito sensível E, pessoal Se o aluno está com dificuldade Tranquilo Mandar um e-mail para o professor Mandar um WhatsApp Professor Vai devagar Está muito rápido Professor Eu não entendi Aquela situação O senhor pode voltar àquele ponto? Professor O senhor tem um material aí Para me enviar Para ilustrar aquilo Que o senhor falou Em sala de aula Professor No livro aqui Que o senhor indicou Eu não achei esse ponto O senhor tem aí Mais algum material Para me ajudar? Tem algum vídeo no YouTube Que eu possa acompanhar? Fiquem tranquilos A nossa escola É uma escola aberta É o diálogo Em todos os sentidos Não é só Na transmissão Do conhecimento O professor Regis O nosso coordenador local O Marcio O Marcinho O professor Marcio A Amanda A Laís E os demais professores Todos nós Somos sensíveis A essa situação de vocês Tá? Mas nós temos também Os nossos compromissos Nós temos uma emenda Nós temos um projeto pedagógico Nós temos as unidades Quem tiver o acesso aí A apostila E já pode dar uma olhada Ou quando acessarem O nosso ambiente Você vai verificar Que a cada semana O assunto está ali Então você tem que ler As páginas da apostila Daquela semana Da aula do professor Sérgio Porque ele vai falar Sobre aquela unidade Na outra semana Nós já temos Um outro assunto Claro, pessoal Que ninguém vai atropelar nada Ninguém vai pressionar vocês Mas olhem só O direito Nos períodos iniciais São os períodos Que o aluno Ele sofre um pouco mais Né? Na minha matéria Eu posso dizer a vocês Que nem tanto Porque a minha matéria É a teoria geral Do processo Então é um conteúdo prático Nós vamos ter aqui Noções práticas Certo? Agora outras matérias Vocês têm aula de psicologia Né? História do direito Introdução São conteúdos mais teóricos Mais densos Mas nada que não seja Conversado Dialogado A gente tem essa sensibilidade Eu sei que tem alunos Que estão aqui Que saíram da escola E vieram pra cá Tem alunos Que formaram Há muito tempo De outras áreas Tem alunos Que já estão Mais ou menos Na área jurídica Certo? Mas fiquem tranquilos Dá pra levar Nós já temos aí A segunda turma Que passaram Tudo isso Que vocês passaram Aliás Eles podem ser fonte Pra vocês Né? Podem procurar eles Tirar dúvidas Trocar ideias E o último detalhe Tá bom? A Alessandra Érica Também, né? E outros colegas Que às vezes Também tem esse pensamento E E não externaram Mas a colega externou Até com muita propriedade Né? Ela foi muito bem Na sua clareza Olhem só A maioria das atividades São atividades colegiadas Você vai participar De um debate Você vai participar De um seminário Você vai participar Aí Sei lá De um júri Você não vai fazer sozinho Você não vai fazer sozinha E aí vocês vão se reunir Vocês vão se encontrar Você pode fazer Sala de estudo coletivo No atual segundo período Que são os nossos veteranos Nós temos ali Três, quatro alunos Que se reúnem à noite Na casa de um ou de outro E acompanham essas aulas Eles não estão sozinhos em casa Eles estão estudando De maneira coletiva Tá certo? Então fiquem tranquilos Se eu der uma atividade Para vocês Eu até vou explicar Daqui a pouco Que ela pode ser coletiva Você pode aí Convidar Montar o grupo Eu até vi que vocês já montaram Os grupos Estudem em grupo E hoje Com as redes sociais Né? É fácil Com os meios eletrônicos Você faz uma transmissão De vídeo Tem aí aquele Google Meeting Que é muito fácil É gratuito Você faz Encontros virtuais Pelo Google Meeting Pelo Gmail Você tem a plataforma Zoom É isso? E outras plataformas Que você pode se encontrar Com seus colegas Tá? Mas fiquem tranquilos Tá bom, Alessandra? Érica Que dá para Dá para levar O começo O começo pode ser Meio Nossa, mas é muita Informação Mas O direito Tem um pouco disso Tem um pouco disso E é claro Que a gente vai Ter essa sensibilidade Se a turma Está com dificuldade Peraí O professor Tem que repensar A sua rota Não é isso, Alessandra? Você que é pedagogia, né? Se eu dou uma prova 80% Foi mal Peraí Eles não captaram O conhecimento O aprendizado Ficou prejudicado Então o professor Tem que repensar A sua rota Tá bom? Fiquem tranquilos A minha matéria é legal Vocês vão gostar Tem muito exemplo Tem muito debate Tá? Eu posso depois Conversar com o professor Regis A respeito Dessa situação De vocês O professor Regis É muito próximo Dos alunos Muito dedicado E o que está Ao alcance dele Não vai ter Nenhuma dúvida Que ele vai nos ajudar Tudo bem? Antes da gente Tocar aqui Quem que levantou a mão? Tem uma aluna aqui Que levantou a mão, né? A Elaine Quer falar algo, Elaine? Antes da gente caminhar Oi, professor Boa noite Tudo bem? Oi Boa noite Joia É que eu não recebi Essa apostila Estou meio boiando Aqui Acho que Ah, tá Meu Deus Não sei Eu não recebi Acho que nem O link Nem a apostila É, deixa eu Deixa eu explicar Aqui mais uma vez Eu não sei Se o professor Regis Explicou pra vocês Que algumas matérias Você tem A apostila Da matéria No portal Tá? O grupo Croton Ele já tem Uma apostila Daquela matéria Pro semestre todo Tá bom? Algumas matérias Tem essa apostila Pré-pronta Pelo grupo Croton Pelo grupo Croton Outras matérias Não A nossa matéria TGP Tem essa apostila Ela tá até aqui Tá? Teoria geral do processo Beleza? Por que que vocês Não receberam ainda? Porque vocês ainda Não têm acesso, né? Ao sistema Vocês não têm acesso Ainda ao AVA Que é o ambiente Virtual de aprendizado Essa apostila Tá lá Pra quem tem o acesso O que que a unidade Fez? O professor Regis fez Essa apostila Ela está na secretaria Então quem quiser Manda um e-mail Pra secretaria Ó, eu quero Tira a cópia pra mim E faz a encadernação A faculdade As meninas aí Da secretaria Faz isso E tem um custo Tudo bem? Então é só isso É uma apostila Que a gente vai ter Que acompanhar Como vocês Não têm acesso Ao portal É só pedir Na secretaria Pra tirar a cópia Mas se eu não Tiver enganado O professor Regis Postou no grupo De vocês Não postou? Vamos me ajudar aí Eu acho que ele Postou a apostila No grupo Você não tem a vista Tem tanta informação É Eu tô Tá no grupo E nós até colocamos Também no grupo De alunos Ah, legal Aí, Elaine Já tá no grupo De vocês A apostila Nossa, eu tô Já não tô conseguindo ver Tá jóia Obrigada Aí no grupo Nosso intervalinho Oi Alguém quer falar Alguma coisa? Fabiano Alguém quer falar algo? Não? Então vamos desligar aí O microfone agora Tá bom? Desligar o IPCAM Daqui a pouco a gente abre aí Pra fazer um debate De um assunto bem interessante Eu gostaria de ouvir Tá bom? Tá bem, pessoal Vamos lá Parte final Da nossa aula Aqui Pessoal Oi Pois não Pois não Fabiano, boa noite Boa noite Desculpa Interromper o senhor aí Só uma pergunta Eu tenho um livro Que é Do teoria Geral do processo Pode ser usado? Ou a apostila Tá mais Então, Fabiano A apostila Ela é meio obrigatória Tá? A apostila É uma coisa Que a gente tem que seguir Você tem que seguir a apostila Mas o livro Pode ser algo também Que você vai complementar Qual que é o nome aí Do doutrinador? Quem que é O titular do livro? Ah, pessoal Eu vou ficar devendo o senhor Na próxima hora Que não tá aqui comigo Mas eu tenho aí Tá bom Depois você Depois você manda Pra gente aí Quem que é O escritor desse livro aí Que eu faço comentário Se às vezes é bom ou não Tá bom? Beleza? Ok, combinado Vamos lá, gente Deixa eu voltar aqui Então Vamos desligar agora O microfone, tá? Pra ajudar aqui Na conexão E vou passar pra vocês A última parte aqui São poucos os slides, tá? Mas tem algumas informações Importantes Olhem só Teoria geral do processo É a nossa matéria Teoria geral do processo Pertence ao direito processual civil Então direito processual civil É o ramo da ciência jurídica Tá? Que vai estudar os fenômenos do processo Dentro do direito processual civil Nós temos TGP Que é a nossa matéria Beleza? Só pra gente se situar Sérgio, mas o que é o direito processual civil? É o segmento jurídico Que estuda a relação instrumental da jurisdição Pessoal Pessoal Bem simples Processo é instrumento É ferramenta É o caminho Em que a justiça Vai dar a resposta Tudo bem? Onde estão os direitos? Os direitos estão na lei Direito à honra Direito à moral Direito ao nome Direito à herança Direito aos alimentos Direito à guarda Direito de visita Direito à propriedade Direito trabalhista Verbas trabalhistas A legislação Ela fixa os direitos Mas os direitos Foram violados Ou ameaçados Então eu vou levar Esse problema Para a justiça E aí na justiça Eu preciso De um instrumento Chamado Processo Ok? O que que estuda então? Direito processual civil Vai estudar Os desdobramentos Desse instrumento Vai estudar o processo Tá? Como a nossa colega Alessandra perguntou O que que nós vamos estudar? Justamente isso É o estudo do processo Teoria geral do processo É a base Certo? Nós vamos aprender A montar processo? Sim Tá? A gente vai aprender As técnicas do processo Os atos processuais Vocês estão vindo agora Para a comunidade jurídica Para a academia Então você vê lá Na televisão Na mídia Ah, fulano de tal Processou Outro fulano Fulano ganhou processo Na justiça Tal Tudo bem Mas tecnicamente Cientificamente O que que é um processo? Quando que começa um processo? Quais são as espécies De processos? Quais são os seus efeitos? Tá? Certo? Quem pode entrar? Quem que não pode? Quais são os seus requisitos? Esse processo Vai ser direcionado A quem? Ah, é o poder judiciário Beleza Que poder que é esse? Por que que tem que levar A ele? Qual que é o papel dele? Quais são os tipos De respostas? Tudo bem? Como que eu acesso Esse poder judiciário? O processo É o instrumento É o caminho Mas quem que leva O processo Até a justiça? É a minha ação É o meu direito De ação Ação Acionar Agir Vou entrar Com uma ação Trabalhista Contra a empresa Então você está Exercendo um direito De ação Um direito De acionar O judiciário Vou entrar Com a indenização De dano moral Você está usando Um direito De ação Acionar Acessar Você vai Você vai Bater na porta Do judiciário O judiciário Eu tenho um problema O judiciário Vai criar o que? Um processo Para analisar Aquele seu problema Beleza Gente? O que que é isso? É a nossa matéria Teoria geral do processo Tudo bem? Está aqui Vou voltar lá O slide Mas qual que é o objeto Da nossa matéria? A teoria geral do processo Ela trabalha Nesse tripé O estudo da ação O estudo da jurisdição E o estudo do processo Ok? Então é um estudo Conectado Em sintonia Ah, eu tenho Um poder judiciário Ele é um poder Que vai resolver os problemas Vai me dar resposta Se eu tenho ou não Aquele direito Se vai proteger ou não O meu direito Se vai declarar ou não O meu direito Se eu vou receber ou não Aquele cheque Do devedor Alguns exemplos básicos Se o pai vai ou não Pagar atenção Tudo bem? Legal Então o judiciário Está lá para resolver isso Mas como que eu Bato na porta do judiciário? Como que eu chamo A atenção dele? Através De uma atitude De uma ação Da pessoa Lesada Da pessoa interessada Então ela vai e bate Na porta do judiciário Através de uma ação O judiciário Recebe essa ação E dentro do judiciário Essa ação Como é que ela vai caminhar? Caminha dentro De um processo Então nós vamos Estudar Ação Jurisdição E processo Esse é o estudo Da TGT Da teoria geral Do processo Lá no segundo período Terceiro período Outros desdobramentos Mas aqui A gente vai aprender Essa base Ok? O que que é Jurisdição O que que significa A palavra Jurisdição Quais são os tipos De jurisdição A jurisdição Só resolve Litígio Ou ela pode Resolver Acordos Entre as pessoas Processo Quais são os tipos De processo Quais são os tipos De ações Você tem a ação De indenização Então é uma ação Indenizatória Você tem a ação Que declara você Pai A ação de paternidade Então não é ação De indenização É a ação Declaratória Tem a ação De divórcio Que muda A situação civil Das pessoas Então é a ação Constitutiva Perceberam? Tá? Às vezes, gente No direito O próprio nome Nos ajuda Por mais que tenha Muitos juridiquês E um pouco É natural Você vai pra medicina Tem os termos técnicos Da medicina Você vai pra engenharia Também Então no direito Tem algo que nos ajuda Muito Que é o termo É a palavra em si Ela traz pra nós Uma aproximação Com o seu significado Tá certo? Processo É um processamento São etapas São fases Dentro de um processo Tem audiência Tem perícia Tem defesa Ok? Tem testemunhas Tem documentos Então é um processo É um processamento Jurisdição Poder judiciário Ele tem a jurisdição Nacional Estadual De resolver os problemas Os conflitos Nós não levamos Para serem resolvidos Ao executivo E nem ao legislativo A gente leva A jurisdição Ao judiciário Porque ele tem A jurisdição De resolver conflitos Tudo bem? E como que eu faço isso? Através de uma ação Uma ação Do lesado Uma ação Da vítima Uma ação Do interessado Claro que a gente Vai desdobrar Isso daqui Mas hoje Só para fazer Esse adiantamento Para vocês Vamos lá Rapidinho Só fazer um paralelo Direito civil Direito civil Ele é conhecido Também como Direito material Então No direito civil Eu tenho A regulamentação Dos direitos Olhem só Direito aos alimentos Então nós temos Lá no código civil Tá? Um capítulo Que vai falar Dos alimentos Quem tem que pagar Alimento Quem que necessita Quem que pode pedir Que são os alimentos Isso é o direito civil Ah, mas o pai Não está pagando A atenção Eu vou executar Os alimentos E pedir a prisão dele Aí eu vou Para o direito Processual civil Certo? Eu vou precisar De um processo Para que o juiz Intima ele É pagar E se ele não pagar Ele vai ser preso Aí é a nossa matéria Vamos lá Direito de propriedade Está lá no código civil Vocês vão estudar Mais à frente O direito de posse E o direito de propriedade Estou morando Cinco anos Numa casa aí Não tem escritura Não tem dano Não tem nenhum dono Né? E estou ali Há cinco anos Imóvel urbano Tem até Duzentos e quarenta Metos quadrados Beleza A partir de cinco anos Você pode pedir o que? Uso capião Então eu tinha A posse Agora eu vou ter O direito de propriedade Pelo tempo Que eu fiquei lá Então o código civil Ele me garante O direito Mas esse direito Eu vou buscar na justiça Através de um processo Então a matéria nossa Direito processual civil TGP Ela envolve O instrumento De busca de direito Tá bom? Processo Galera Não cria direito Os direitos Já existem Nas normas O patrão O empregador Ele tem as suas Obrigações Legais De pagar Os direitos Trabalhistas Garantidos na Constituição No artigo 7º Da Constituição Federal São direitos Dos trabalhadores Urbanos e rurais Dois pontos Vários direitos E também a CLT Consolidação Das leis Trabalhistas Que é a CLT Tudo bem? O diploma legal Da década de 50 Na época De Getúlio Vargas Tivemos cuidado Tivemos a reforma Trabalhista Em 2017 No governo Temer Que não revogou A CLT Tem gente que acha Que revogou A CLT Não A reforma Trabalhista Trouxe mudanças Na CLT Mas a CLT Tá aí até hoje Então se o patrão Não cumpre Com aqueles direitos O patrão Vai O empregado Pode reclamar Aqueles direitos Na justiça E aí ele precisa De um processo Trabalhista Mas os direitos Trabalhistas Já estão na norma Qual norma, Sérgio? Norma de direito material Tá? Direito material São as normas Que regulamentam Os direitos Norma processual São as normas Que regulamentam O processo Pra poder Buscar aqueles direitos Poderia aqui Dar vários exemplos Poderia aqui dar vários exemplos Mas esses dois exemplos Aqui são exemplos Bem básicos Pra esse primeiro contato De vocês Beleza, gente? Só pra gente situar aí A nossa matéria Que é o processo Nós não vamos ficar falando aqui O que é alimento O que é propriedade O que é honra O que é moral Deveres do casamento É posse Não Isso aí É direito civil Sérgio Mas a gente vai aprender No curso? Sim Vocês terão Essas aulas Só que agora A gente já está tendo Contato Com o instrumento De busca Dos direitos Beleza, gente? Tudo bem? Então O que nós temos aqui? O que nós temos Nessa foto, né? Antes da gente começar E já vamos partir aqui Pra um debate Pra depois Deixar uma atividade Pra vocês, tá? Vamos lá Nós temos aqui Um corredor Uma prateleira E vários processos Não é isso? Tá? Sérgio Vocês são processos Na justiça? Sim Isso aqui é só uma foto De introdução ao assunto Vamos acompanhar aqui, gente? Eu não vou fazer Toda a leitura Mas, claro Só mostrar pra vocês A manchete O Brasil Soma Quase 100 milhões De casos A serem Julgados Pelo judiciário Como solucionar Essa questão? Então Aqui nós temos Uma informação Oficial Da quantidade Absurda Tá? De processos Na justiça Brasileira Brasileira Ok? E aí Tem algumas estatísticas Olhem só São mais de 100 milhões De processos Para 20 mil Juízes Dá conta Do recado? Não dá conta E ano E ano após ano Essa estatística Aumenta Mas de outro lado Não temos concursos Para juízes Né? Então como é que fica Essa situação? Beleza? Depois que vocês receberem Esse material Podem pegar Esse link Copiar e colar E ver a matéria Toda Aqui é só um tema Para a gente Debater Ó O poder Judiciário Brasileiro É um dos mais Caros do mundo Certo? E em azul Está dizendo ali O Brasil Possui o judiciário Mais dispensioso Do mundo Com gasto Na ordem De 1.2% Do PIB Estados Unidos É 0.14% Itália 0.19% Alemanha 0.32% Certo? Então olhem só O judiciário brasileiro É o mais caro Ou um dos mais caros Numa proporção Absurda O PIB É o produto Interno Bruto Né? É aquilo que o país Produz Dentro de um ano De riquezas De créditos De sua economia Tá? Mas aí tem Uma outra realidade Que está aqui Na frase seguinte Mesmo ostentando Esses números A prestação Da tutela Judicional É uma das mais Morosas Mas é engraçado O Brasil É o país Que mais gasta Dinheiro Com o judiciário E o judiciário Brasileiro É um dos mais lentos Do mundo Tem alguma coisa Errada nessa conta A conta não fecha Perceberam? Tá? O link está ali Para depois vocês Acompanharem Copiar e colar o link Puxa a matéria toda E aí Nós vamos chegar Na pergunta Que eu quero fazer Para vocês Motivos Causas Certo? Motivos Causas Esse é o nosso papel Aqui já A primeira reflexão Para vocês Nessa nossa Primeira aula E tem tudo a ver Com a nossa matéria TGP Estuda o processo Estuda o acesso A justiça Quando falamos De processo A gente está falando De litígios Problemas Nos relacionamentos Sociais Gerou uma lide Gerou uma disputa Gerou uma controvérsia Então eu vou levar Para o judiciário Ok? Uma batida de trânsito Pai que não paga pensão A disputa De uma propriedade Uma ofensa Ofensa a uma honra A moral Um litígio Que envolve o casamento Que envolve o inventário Então nós vamos levar O judiciário A gente não pode realizar A justiça Com as próprias mãos Embora muita gente Faz isso, né? Nós não podemos Nós vivemos No Estado Democrático Do Direito No sistema republicano Em que impere A legalidade Então nós temos Que buscar As respostas Dentro Do Panorama Oficial Do nosso Estado Então é o Estado Que tem que auxiliar As pessoas A solução Dos seus problemas Por isso O poder judiciário Ok, gente? E antes da gente Abrir aqui Que já vamos partir Para os 10 minutos Finais da aula A aula vai até 9h40 Eu queria que vocês Agora Prestassem atenção Que eu vou deixar Essa atividade Para vocês E vou explicar Tudo bem? Eu até queria pedir Para algum aluno E a Laís Está conosco Tirar uma foto Dessa tela E colocar no grupo Para eles Coloca no grupo E eles vão repercutindo Entre eles Tá bom, pessoal? Ou algum outro aluno Que queira fazer isso também Tira a foto Dessa tela E põe no grupo E vou explicar Trabalhinho bem simples Vai valer ponto Beleza? Se alguém puder Fazer isso Com mais Ah, legal Colega já colocou Obrigado, viu, Maria Paula? Vou explicar aqui, gente Ó A Elie colocou também Legal Deixa eu explicar Para vocês É bem simples Tá? Bem simples Vai valer ponto Tudo bem? A primeira ideia Qual que é o prazo Desse trabalho? Uma semana Então, começa hoje Se encerra Na nossa próxima Quinta-feira Sérgio Na próxima aula A gente vai ter que apresentar? Não Tá? Vai me enviar Por e-mail Beleza? Como que eu vou te mandar Por e-mail? Em arquivo Em Word Ou PDF? Tudo bem? Sérgio Eu vou fazer sozinho Sozinha? Você que decide Coloquei ali em cima Trabalho Escrito Tá? Trabalho Escrito Obrigado, Laís Trabalho Escrito Individual De dupla Ou trio Se você quiser fazer Sozinho Sozinha Critério seu Se você quiser fazer Com mais alguém Critério seu Tá bom, pessoal? Uma semana só Tá? Até quinta-feira Que vem Então, dá para aproveitar O final de semana Vai mandar No meu e-mail Então, eu preciso Receber esses trabalhos Até o dia 11 de março Simples Tudo bem? O que que eu peço? A identificação do aluno Ele manda o arquivo Né? Aluno tal Matrícula tal Primeiro período Beleza Ele se identifica No arquivo Tudo bem? Qual que é o conteúdo? Sérgio Tá ali, ó Morosidade da justiça brasileira Motivos Causas Soluções Alternativas Tá? Se você quiser Uma leitura Procurar alguma coisa Na internet Verificar aí Alguns livros Você vai dar Sua opinião Ó, eu acho Que a justiça brasileira Ela demora demais Porque É isso É aquilo É questão cultural É educação Ou falta de educação Né? É muito recurso É uma justiça Que não tem estrutura Sei lá E você tentar Apontar algumas soluções Beleza? Você Ou a sua equipe Tá bom, pessoal? Ah, eu pesquisei aqui Um artigo legal De uma tal universidade Pesquisei aqui Achei esse assunto Em determinado vídeo Tal Você vai indicar A sua pesquisa De onde que você tirou Essa Esse seu trabalho Né? Você vai colocar ali A sua opinião Claro É um estudo Reflexivo Que a gente tem que apontar Soluções Tá bom, pessoal? Sérgio Tem um número de páginas? Não Pode ser uma página Pode ser dez Pode ser cinco Pode ser trinta É a seu critério Do jeito que o freguês gosta Tudo bem? Desde que contenha Esse assunto E essas perguntas Respondidas no trabalho Ok? Ok, pessoal? Vamos lá? Mas eu queria Ouvi-los nesse sentido Primeira situação Com relação ao trabalhinho Ficou alguma dúvida? Tá bem esclarecido? Estamos nos dez minutos Finais da nossa aula aí Ficou alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar algo Sobre o trabalho? Professor, eu Alessandra Oi, Alessandra Pois não? É a respeito Da entrega do trabalho A gente A gente deve entregar Nas normas da BNT Ou no padrão simples? Fica a seu critério, Alessandra Eu deixei o estilo livre Número de páginas Conforme o fluxo Da sua pesquisa Se quiser fazer uma coisa Né? Bem apresentável Bem bonita Esteticamente legal As normas da BNT Para quem já tem Para quem já tem essa experiência Quem quiser fazer estilo livre Estilo livre Desde que já Que contenha Todo aquele tema E as propostas ali E as perguntinhas que eu coloquei Estilo livre Estilo livre Estilo livre Justamente pensando nessa situação Senão A gente tem que ter Aquele momento De explicar Quais são as normas da BNT Mas quem quiser fazer também Eu acho que vai ser bem legal Beleza? Quem mais? Érica? Quer perguntar algo? Não Eu acho que a minha mãozinha Já estava levantada Da outra vez Beleza Pessoal Com relação Ao tema aí Com relação ao tema E ao trabalho Ficou alguma dúvida? Bem simples Tá? Não precisa ser nada De 10, 15, 20 páginas Pode ter uma, duas, três páginas E tendo todo esse conteúdo Não precisa fazer sozinho Ou sozinha Tá? Pode grudar aí Né? Convidar alguns amigos Ó, quem quer fazer comigo O trabalho do professor Sérgio Cada um faz uma parte Cada um responde uma pergunta Tranquilo Tem um número mínimo De doutrinadores? Não Pode ser um doutrinador Sem nenhum problema Tá? Ah, Sérgio Eu fiz a pesquisa aqui Achei Algumas falas na internet Mas eu não achei doutrinador Não tem problema Eu quero ver O que vocês vão produzir Sobre esse assunto Que é bem importante Imaginem vocês Perceberem Como que é séria e grave O Brasil tem o judiciário mais caro Que gasta mais E é o judiciário mais lento Coisa errada no sistema A gente tá gastando muito Com uma coisa que não funciona Quem que tem que debater isso? Somos nós Em sala de aula Tudo bem? Quem que levantou a mão aqui pra falar? Pode falar Pode abrir o microfone e falar Tá? Oi, pois não Tudo bem? Joia Quem que vai falar? O senhor O meu nome é Andressa Andressa Oi Andressa Pois não O senhor O senhor Eu gostaria que Fosse em forma de texto É o seu áudio Acho que não deu pra pegar Você quer escrever no bate-papo aqui? Que o seu áudio cortou Eu não entendi Tá bom? Eu não entendi Tá, escreve aqui Tá? Escreve aqui pra nós Que não deu pra entender Tá bom? Gente Temos aqui praticamente Alguns minutinhos Tá? Vamos lá Rapidinho Com relação à morosidade da justiça Por que a justiça brasileira É tão morosa Tão demorada Alguém quer falar alguma coisa? Quer ligar o microfone Falar bem rapidinho Ou escrever aqui no bate-papo? Alguém quer falar? O que que pensa a respeito? Pode falar Oi, Elaine Eu penso que é Em relação às interpretações, né? Eu acho que Além de não ter Um quadro profissional suficiente Acredito que seja Pelas interpretações variadas Dos profissionais Da linha que segue Esse tipo de coisa Não sei Legal Ó Ponto de vista bacana, hein? Ou seja O direito Ele propicia Várias interpretações E por conta disso Fica debatendo muito Na justiça, né? Bacana, hein? É uma análise É uma análise Legal Tá? Alguém mais? Alguém mais? Vamos lá Só abrir o microfone Por que a justiça brasileira É tão demorada? Se a gente gasta Muito dinheiro com ela Ninguém? Vamos lá, pessoal Para a gente encerrar Nossa aula Com esse rico debate Oi, Erika Oi, Erika Pode falar Além da falta De profissionais Eu vejo também Como um pouco De falta de profissionalismo Nós vimos Numa das palestras Da Juíza Da Vara do Trabalho Aqui de Itajubá Que ela falou Que ela busca Fazer Aquilo Com excelência Para qual O cargo dela A chamou, né? E eu vejo Que muitas pessoas Hoje em dia Não fazem isso Não só Nessa área Da justiça Mas em todas as áreas Como um todo mesmo Entendi Entendi Deu para compreender Ou seja As pessoas Talvez Estariam brincando Vamos dizer assim, né? Falta um pouco De compromisso Profissional Com aquilo que leva Para a justiça Beleza, Erika? Mais ou menos isso, né? É Entendi Legal A Mariana escreveu Aqui também, ó Acho que além Da interpretação Seria também Pela grande Demanda De processos O Alberto Escreveu aqui Pela falta De juízes Olha que interessante Vários argumentos Vários temas Para a gente Tentar responder Essa pergunta Que não é tão simples E envolve O nosso dia a dia Não é isso? Alguém mais Quer abrir o microfone? Pode falar Pode falar Tem uma outra questão Também Na parte Da 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 parte Instrumental Que é Levantamento De ações Então, por exemplo Precisa de um documento Por exemplo Um caso de óbito Num No inventário Precisa de um documento Aí a Receita federal Não libera Aquele documento Porque precisa Primeiro da baixa Ou o banco Não libera O Extrato Porque precisa Do atestado De óbito Eu acho que Também tem Burocracia É o excesso É o excesso De formalismo Do Estado Né? Isso Ah, legal Excelente ponto de vista Hein? Ó, a turma É boa, hein? A turma Nossa primeira aula A turma é muito boa Quem mais? Tá? Se levantaram A mãozinha aí Pode abrir o microfone Pode escrever Nós temos aqui Cinco minutos Para encerrar a aula Gostaria de ouvir Outras opiniões Por que que o nosso Judiciário É um dos mais lentos Do mundo Se é um dos mais caros Alguém mais? Outros argumentos Além desses? Professor Pode falar Oi, Fabiano Pois não Não, é o Cris É Ah, o Cris É o Cris É que não apareceu Para mim aqui Só um minutinho Cris Pode falar Acho que o Fabiano Abriu, né? Pode falar, Fabiano Pode falar Pode falar, Fabiano Depois o Cris Ok A opinião minha É o acúmulo Excesso Muito excesso De processo físico, né? E muita coisa Que poderia ser feito É Processos E ter resolvido Amigavelmente Não acontece Então vai pulando A demanda Vai crescendo Falta de juiz Um juiz Substituindo aí Duas Marcas Obrigado E eu acho Bem Com a importação Do PJ Projeto O processo O processo O processo O processo O processo O processo A tendência Seria Andar mais rápido Legal Legal Bacana Muito bom também Andressa Eu vou pedir só Para a Andressa Se ela puder Desligar, tá bom? Desliga o seu microfone Que eu acho Que está dando eco Tá bom, Andressa? A não ser que você Queira perguntar Alguma coisinha Mas é só Você levantar a mão Cristian, pode falar Pode falar, Cristian Existe uma ferramenta Na administração Que se usa Para medir Que chama Causa e efeito, né? Seria Espinha de Chikawa Se eu não me engano E Chikawa E o que nós estamos vendo aqui São os efeitos Negativos O mais certo Seria estudar cada causa De repente Unir alguns sistemas De informação Porque é impressionante Tem muitas Áreas que precisam ainda De correio Precisa Agora que eles acham Que estão ainda Se aprimorando Nessa parte De distância Fazer maratonas Talvez De resolução Quem sabe Eles colocam até Os professores Para julgar Aí vai Dar um jeito De ajudar bastante Também Seria uma coisa interessante Legal Bacana Uma outra visão Interessante A gente está vendo Os efeitos Nós temos que atacar As causas E usar Gente aí Preparada Qualificada Para tentar resolver Esses problemas Na origem A Débora Então perceberam Se o Estado É ineficiente É ineficiente Na prestação De seu serviço Ele produz Problemas no judiciário Contra ele mesmo E é um judiciário Que ele mesmo Tem que manter Imagina você Uma pessoa Que já tem o tempo Para se aposentar Entrou Tem dois anos Que ela está esperando E não tem resposta Ela vai para a justiça A resposta Vai vir pela justiça Mas não é só ela Existem vários casos Né Ainda mais agora Concordo com você Na pandemia Que é o momento Que as pessoas Mais precisam Eu vou pegar O exemplo do NSS Só para a gente Encerrar aqui Certo Só para a gente Encerrar É Quase 40% Dos servidores Nessa pandemia Se afastaram Ou se aposentaram E não tem concurso Para repor O NSS Vai dar conta Não vai Não vai Pandemia Pessoas doentes Se afastando Precisa de auxílio Doença Se aposentar Por invalidez Pensão Por morte O sistema Travou Hoje o NSS É uma instituição E um grande colapso No momento De pandemia Que mais necessita Então qual Que é a resposta Que nós temos A justiça Aí a gente Pega um problema E cria Outro problema Na justiça Mas a justiça É um poder Que tem que me dar Resposta O acesso A justiça É um direito Fundamental Beleza Então Eu acho que É uma série De circunstâncias Gostei demais Aqui Ficamos 10 minutos Debatendo As respostas Foram muito legais Eu acho que Nessa pesquisa Que eu pedi Para vocês Vocês vão achar Outros argumentos E quem sabe Na próxima aula A gente repercute Isso daí No final da aula Tá bom pessoal? Tá bom por aqui? Podemos encerrar? Tudo certo? Valeu? Gente Então é isso Estamos à disposição Outras dúvidas Que tiverem Me enviem um e-mail Manda lá no grupo Tá? Me chama no privado Que a gente vai conversando Com vocês aí Viu? Abração Excelente semana E até quinta-feira Se Deus quiser Um grande abraço Para todos E se cuidem Valeu Boa noite professor Excelente aula Muito obrigada Boa noite Valeu Boa noite Valeu Abração Boa noite 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 Obrigado.